Salve, salve rapaziada, estamos aqui, mais um podpapodcast, eu estou com ele, Mítico Jovem, tudo bem Mítico? Tudo bom, e você? Cabeça grávida, estou bem, estou tranquilo, estou feliz hoje, estou fazendo uma parada muito foda, queria trocar ideia com esse cara há muito tempo Ah, você estava fazendo uma parada muito foda? Sim, vamos trocar ideia É um podcast, esse programa, inclusive, chama podpasta Na moral, hoje não tem patrocinador, então se você quiser patrocinar a nós Até porque comigo aqui estivesse, boa chance de perder esse patrocinador A galera ligou antes, falou que dia é o dia, que é o dia que nós não quer anunciar Não compensa, todas as marcas falaram, não, não Sabia que no do 4 Amigos, a gente tinha uns apoios de camarinhos, bagulho de comida, sabe, aí no final do show a gente falava Vai, uma hamburgueria que quer fazer o baguizinho assim É, para botar um rango lá e tal, tinha um baguizinho, sanduíche natural, negócio de coxinha, umas paradas assim Saíram todos, caíram todos, porque no final quando a gente ia dar recado para agradecer, eu e o Alfonso ficavam fazendo piada Céu? Rapaziada, calma aí, a gente não te apresentou, caralho Foi mal Pô, estamos aqui com ele, Gil Lopes, rapaziada Aí, caralho, da hora tá aqui, mano Parabéns aí pelo projeto, tá do caralho Porra, a gente que agradece você ter topado o convite, o Mítico tava empolgadaço A gente já se conhecia Porra nenhuma Eu gosto de chamar ele para ir no meu show, não foi? Você foi? Ah, eu tava de mudança, velho Eu tava de mudança, eu tava de mudança, não consegui Eu cheguei, menino, em casa, porra, eu falei, mano, tô com contato do Gil Lopes no WhatsApp Ele tava todo empolgadão Ele tá me dando um salve pra golar no show dele Ele é muito fã de vocês e tal Sou da hora, sou da hora, pra caralho Aí ele falou assim, mano, eu consegui o Gil Lopes Eu falei, da hora, mano Que bosta Aí ele falou, mas o Afonso não tinha data? Eu falei assim, não, mas o Thiago Aí ele falou, não, Gil Lopes Você sabe que eu sou sempre os últimos Eu sou, tipo, o último aí Primeiro vai sempre o Afonso e o Ventura Eu sei que talvez eu vou Depois que o Afonso e o Ventura forem no lugar Eu sei que eu vou no momento Mano, eu não sei qual foi o, sei lá O evento especial que o Ventura veio, mano Porque ele é, tipo assim, ele é meu parceiro pra caralho Só que ele é enrolado Ele não responde Mas pode ter certeza que ele veio porque é seu parceiro Apesar dele ser enrolado, ter o jeito dele, a vida dele corrida Ele preza muito Tipo, quem é lado a lado com ele Quem é amigo pra caralho Então, pode ter certeza que ele fez um puta de um esforço pra vir, cara E é difícil conseguir, né? É que agora ele não mora mais aqui em São Paulo É, ele tá morando numa casinha lá Ele comprou uma kitnet em Dayatuba Comprou um negocinho ali E você, de estar suave? Como é que tá, mano? A programação de show, o bagulho Voltando à pandemia agora? Pô, voltamos Cara, eu tô feliz, assim, pra caramba Porque fez um mês, eu acho, mais ou menos que voltou os shows Eu fiquei meio mal, assim, em alguns momentos Mal não, mas eu fiquei, tipo, com aquela insegurança O medo, será que não vai voltar ao normal? Será que... Porque o 2019 foi bem foda, assim, pra gente Mano, viajamos, assim, um mundo fazendo stand-up Você tava no Japão, né, mano? Acabou o ano no Japão Fizemos um turnê no Brasil todo Turnei na Europa Primeiro, tipo, fizemos com o grupo Turnei na Europa Nunca tinha viajado pra fora do Brasil Aí, o ano passado Fizemos um turnê do quatro amigos em Lisboa, Porto, Dublin e Londres Caralho! Fala que Dublin é muito foda Ah, pra quem curte, né Pra quem é da mac... É, uma maconha com calçada, né Que eu falo Dublin Caralho, assim mesmo? Não, pô, lá é... Nossa senhora E falo que é boa É da boa, né Eu não fumo De muito de vez em quando Ah, não, os duendes é de lá, já É, quem fuma mesmo Fala que, caralho, a maconha aqui é foda É forte Eu não entendo, assim Tiago Venturi ficou em casa Nossa senhora Ele ama Dublin, assim, né Ele vai morar lá Aí depois eu fui ainda no mesmo ano com o solo Então eu fiz a mesma turnê depois com o solo Caralho! Então eu nunca tinha saído do Brasil, do nada Até pro Japão Fomos por causa da porra da comédia E aí começa o ano Por conta da porra da comédia O cara ficou com um bom desgosto Mas, 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 agora uma dúvida minha, pessoal Tá Quando você vai fazer esses shows em Dublin, por exemplo Tipo assim, é uma comunidade brasileira Brasileira Só brasileira Porque é uma pergunta idiota Mas tem muita gente que fala Como que você vai fazer em outro país? Mas é A minha mãe foi a primeira pessoa Quando eu falei que ia pro Japão Minha mãe falou Mas você fala japonesa? É isso Eu falei, não, mãe A show é pra brasileiro Ela falou, você sabe que tem brasileiro no Brasil também, né Não precisa ir pra lá É que minha mãe já acha que é um risco do caralho, né Não tem porquê ir Mas, enfim Respondendo a sua pergunta Dublin, Londres, Japão Ali é a comunidade brasileira Mas Portugal E foi uma surpresa Isso pra mim Na minha cabeça Na nossa cabeça Era show só pros brasileiros que moram em Portugal Quando chegamos lá, assim, tipo Era português Parava na rua pra tirar foto, assim Então, o povo português gosta muito da comédia brasileira Então, os shows lá em Portugal Era metade de brasileiro e metade de português Mas eles entendem o Ventura, por exemplo? Então, quando o primeiro show que fizemos foi lá em Lisboa Que é num teatro lindo Esqueci o nome Foi num teatro mais foda que eu já pisei na vida Deve ser Porto Não, era em Lisboa Mas o nome do teatro era Ah, não lembro o nome O teatro Maipica lá, assim Vou ver aqui, ó Vou olhar Vai falando que eu vou ver se é esse Aí fizemos esse show E tava todo mundo naquela Caralho, que foda Não sei o que Aí os produtores A maioria portugueses falaram Ó, aqui é Hoje temos metade da plateia de portugueses E metade brasileiro Caralho Aí quando acabou o show Teatro da Trindade Teatro Nacional Maria 2 Teatro Nacional de São Carlos É, Politiama Talvez é o Politiama Talvez É um, mano, muito grande Parece que tem uns camarotes É, né Viu os bagunços gigantescos É, tipo, é duas mil pessoas esse teatro Foi um show foda Imagina, fazia show aqui no Brasil Começam pra trinta negros De amigo que ia E do nada Tava em Portugal Pra duas mil pessoas Aí eles falaram Que metade portuguesa Aí eu fiquei muito curioso Mas tipo, os caras entendem O que eu tava falando Eu dei sorte Primeiro porque A galera de Portugal Gosta muito De umas piadas mais pesadas O povo gosta mesmo De comer já mais ácida Assim, então Eles já gostavam de mim por isso E a outra coisa é que Eu falo muito pausado, né Meu time é lento Então como eu falo nesse ritmo Meu show é nesse ritmo Então as pessoas conseguem entender Por falar devagar Mas tipo, o Márcio Que fala mais rápido Grita, o Ventura Fala mais alto, assim Gesticula mais Eles têm mais dificuldade Pra entender Mas conseguem entender Mas tipo, tem um pouquinho Mais de dificuldade Real que o Ventura Nem às vezes A gente não entende O que ele tá falando Então é isso que É Mas o que tu queres Que porra que ele tá falando Gíria pra caralho Falando um monte de merda Ah, então lá você ficou assim Aqui, caralho Eu sou um amigo aqui Eu sou o primeiro nessa porra aqui Eu sou foda Não, é Eu sou, mano Tanto que eu voltei Depois que o solo lá Então tipo, Portugal A galera gosta de mim Pelo menos em algum lugar do mundo Tinha que gostar de mim Então Portugal a galera gosta Mas vocês ficam nessa mesmo De tipo assim De, porque Eu vejo vocês Eu acho que é muito mais Na zoeira E que não tem vaidade Não, zero, zero Porque Eu vejo que vocês brincam muito, mano Não, a gente Zoa muito Isso, eu acho que tudo tem que virar piada Entendeu? Então se tem, por exemplo A situação que o Afonso e o Ventura Hoje estão na Netflix A galera que acompanha a gente Só dele falar Já dá vontade de rico De zoeiras que eles falam Todas as bancas de piada As últimas É eu e o Márcio fazendo piada Zoando da gente não estar na Netflix E aí a gente fica falando Que a gente é a série B Do Quatro Amigos Então fica Mas lógico que tem que fazer piada Com a situação Tipo, porra Não estamos Foda-se Mas agora A pergunta que não quer calar Quando vocês vão ter um Netflix Pra vocês, velho? Olha, eu Vou ser sincero Eu acho que tem Poderia ter uma possibilidade Se o grupo gravasse pra Netflix Eu acho que eu O meu show Dificilmente a Netflix compraria Porque seu show é muito pesado É, mais pesado Acho que pelo conteúdo Eu não sei se eles Bancariam isso nesse momento Tá ligado? Acho que se eu tivesse De repente Mais estourado Com mais número Aí eles estão cagando pra isso Eles vêem primeiro o número, né? Então você acha que você só vai pra Netflix Quando você for, tipo assim Caralho, não tem como ignorar o Di agora Provavelmente Tem que levar essa porra Não tem como Senão eles não vão bancar isso Tá ligado? Porque Mano, o mundo hoje tá chato Tá ligado? É foda Qualquer coisa gera polêmica Por exemplo, o Porta dos Fundos Todo ano dá pau lá Da treta daquele especial de Natal Sim, sim Só que o Porta dos Fundos É muito grande É gigante Tipo, um dos maiores canais Do Brasil Então, mano Os caras do mundo, né? São foda Há muito tempo Então, dá pra bancar o Porta dos Fundos Entendeu? Porque pra eles é legal Até a repercussão negativa Isso que a galera às vezes não entende Tipo, a galera que quer fazer o cancelamento Eles já fazem pensando nisso Talvez Eles tão ajudando Eles só tão impulsionando a treta Porque o cara fala Nossa, que bosta Olha o que eles fizeram nesse especial É ridículo Aí quem nem tinha se interessado Falou, pô Quero ver o que eles fizeram Então a audiência só cresce Então por isso O Porta dos Fundos Eles bancariam e bancam E tem que bancar mesmo Os caras são foda E eu entendo também O lance muito Mano, tudo gira É negócio É business Eu falo pro Mítico Que não tem o marketing negativo Porque o cara pode estar te odiando Mas ele tá sendo mais um ali E vai mandando pra um Pra outro É, só que esse ódio é meio burro Eu acho Porque quem tá te odiando É uma pessoa que já não te acompanhava Não te consome Não consumia seu trampo Nunca foi no seu show Então essa pessoa não entende Que ela só tá te ajudando Porque ela vai lá E marca outras pessoas Que não te conhecem Não te acompanham Tipo, num post do Instagram Pra galera ficar te xingando Aí você vai lá E dá uma aloprada neles Ou faz uma piada no palco Qualquer coisa Quem já gosta de você Vai gostar três vezes mais E fala, caralho Ele ainda tá alopando Os caras que estão enchendo o saco Tá ligado? Quem faz muito isso É o Léo Lins também Pra caralho Ele vive disso Tipo, é o rei de fazer isso Ele é muito bom fazendo Tá ligado? Isso E ele só ganha força Então tipo A última dele lá Da gordofobia É muito engraçado Cara, eu morro de rir Cara, eu vou ver os vídeos dele Depois Eu tô chorando de rir E o público que já gosta Fala, cara Ele é foda mesmo Pô, sou mais fã dele E o cara que tem um pouquinho De empatia Fala, ah, nem gosto Nem não gosto Não tô cagando Vem um bagulho desse De repente o cara fala Pô, não é que esse cara é foda mesmo Corajoso Então eu vou começar a acompanhar Então eles só tão ajudando Ajudando, cara Eu tenho dúvida pra caralho Nesse assunto Porque, mano Eu sou a favor De que, tipo assim Tem que fazer As piadas Tem que fazer Porque eu acho que A partir do momento Que você começa a censurar Um bagulhinho Já já não tem mais comediante Eu acho que é isso Que pode rolar Até na cabeça do comediante Se o próprio comediante Se censurar Tipo, tô fazendo Por exemplo Já aconteceu isso comigo Lá no meu show Eu faço piada Comigo Eu faço piada Usando minha mulher Minha filha Aí tem uma piada de gordo Aí eu tenho uma piada De cadeirante Aí se eu ver um cadeirante Na plateia Pô, não vou fazer Tem um cadeirante aí Não Eu acho que tem que fazer Se a partir do momento Que eu vejo o cadeirante Resolvo não fazer Aí sim eu vou estar Tratando o cara diferente Então, mano Você tá incluído no meu show Você vem aqui Eu faço piada com tudo Então você também Vai ser um alvo da piada Mas, por exemplo Aquilo que o Léo Lins fez Da mina lá Do Insta E se a mina realmente Ficou muito Por exemplo Aqui, mano É muita dúvida Por exemplo Você fez com o cadeirante E o cadeirante Ao invés É que ele já tá no seu show Eu acho que ele já tá Pré-disposto a isso Sim, ele já gosta Mas, por exemplo Já tive A mesma treta que o Léo Lins teve Agora recente com autismo Eu tive já também No começo do ano Mas e se isso Tipo, realmente Fizer mal pra Por exemplo O cara fez uma piada comigo E eu Realmente o bagulho Me fez mal mesmo Tá ligado Eu falo assim Puta, mano Sei lá Falando por mim Se eu vejo um bagulho Que eu não gosto Me incomoda Eu A minha atitude É não consumir aquilo Não assistir Tipo, eu tô cagando Eu também sou assim Não gosto Caguei pra esse cara Não vou acompanhar o trampo Foda-se Vivo minha vida Mas as pessoas Eu acho que é uma coisa Importante de falar Que a comédia Pra mim O mais importante É o contexto, né Como é que ele chegou Naquela piada Quem foi o comediante Que fez Qual o estilo de comédia Que ele faz E um detalhezinho Que ninguém repara Quando dá treta Em piada assim De stand-up Por que as pessoas Estão rindo no vídeo O alvo da piada Nunca para Porra, mas estão rindo Porque foi uma piada As pessoas entendem Todo esse contexto Quem é o comediante Por que ele faz Aquele tipo de comédia As pessoas pagaram Pra ouvir aquelas piadas Inclusive, entendeu Então a pessoa gosta A pessoa também tem direito De não gostar Eu acho até Que tem direito também De processar Ficar puta Eu acho exagero A minha atitude Por mim Até pela minha paz De espírito seu Eu não gosto de uma coisa Eu saio daquela Não consumo aquele bagulho Tá ligado E eu acho que tem lance Também de querer Aparecer Ganhar visibilidade Por conta de uma treta Isso acontece pra caralho Mas eu acho que tem Muitas escolhas De quem você quer Comprar a treta Qual o assunto Que te interessa Mas você já foi processado Essas bagulhas Já Processado Nunca perdi nenhum processo Já fui indiciado Já fui em delegacia Mano, eu não imagino Tipo, você chegar Na frente do juiz E o juiz Olha Tá, o que que aconteceu Ah, ele fez piada Chamou sei lá o que de gordo A delegacia é bizarro Porque quando você vai lá Depois Você vai dar Explicação Você tá sendo indiciado Você tem que dar A sua versão dos fatos Aí chega lá O que que você faz Eu sou comediante O que que aconteceu Eu fiz uma piada Mas onde você fez a piada No meu show de comédia E é meio Fica assim Ah, tá Mas qual foi Aí, mano Cara, eu acho bizarro Tá ligado Uma das coisas Que eu acho também Que atrapalha Pra caralho a comédia Nesse sentido É o lance de não enxergar A comédia como arte Tá ligado É uma arte marginalizada É pra caralho Porque, porra O stand-up praticamente Vem do bar A gente faz show pra bêbado Então, se você entreter Um bêbado Você não vai entreter Um bêbado Falando coisas bonitas Entendeu Então, você vai fazer Uma piada mais pesada Vai falar uma putaria Enfim, cada comediante Faz de um jeito Tá ligado E o lance de não verem Como arte atrapalha Na minha opinião Por exemplo Sei lá Um pintor Caiu as torres gêmeas O cara vai pintar um quadro Desenhando o avião Batendo na porra do prédio Mas não quer dizer Que ele concorda Ele ficou feliz Que aquilo aconteceu Tá ligado Caralho Por conta disso Olha, tem uma pintura Não, acho que não é isso É uma representação artística Entendeu O cara tá mostrando O trabalho dele E a comédia é isso É fazer piada Então, se deu uma tragédia Tem uma pessoa Que é considerada Minoria, gordo Que na verdade É maioria, a gente sabe Tem como um gordo ser minoria Não, aqui ó Eu e o Mítico aqui Já é muito maioria Não, mano Cara, isso que eu acho Mais bizarro Porque eu tô sempre Na gangorra do peso Tem hora que eu tô Muito gordo Relaxado Tem hora que eu consigo focar Eu emagreço rápido Se eu focar Fazer dieta, academia Eu consigo emagrecer rápido Então, teve uma época Que eu até tô fazendo Um texto disso Que eu acho muito bizarro Na minha cabeça Eu não consigo entender Quando eu tava gordo Fazendo as piadas de gordo Cara, era só risada E ninguém reclamando Porque é o gordo O gordo é engraçado Até os comentários O gordo é divertido, né? Só que aí teve uma época É porque você é nossa, né, mano? Mano, eu perdi Mano, oito quilos Em um mês, assim Quando eu tava focando Então, mano, dá uma secada Que aí eu tava fazendo As mesmas piadas E aí já vinha um ou outro Falar Caralho, mas não sei Se eu gosto tanto Dessas piadas agora Só porque você É, mano Tipo, a parada Do lugar de fala Que eu discordo também Eu acho que, pô Eu sou comediante Mas o lugar de fala É o palco Então, mano Eu vou falar as coisas Que eu acho que é engraçado Eu concordei com o bagulho Que o Ventura veio aqui E disse que A partir do momento Que você tenta fazer a piada Ele é totalmente de acordo A partir da primeira letra Aí é bem ao seu Sim, e eu acho Que quem faz as piadas Tem que bancar As boças que falam Eu acho pra caralho Tem que assumir Porque você não acha Que pode rolar de, por exemplo Ter comediante Que pode pegar Alguns assuntos De muleta Pra acabar sendo escroto Pra caralho É, mas aí Enfim É aquilo que eu falo De ver o lance do contexto Que eu acho muito importante Sempre bater nisso Quem é o comediante Ele tem uma carreira Tipo, ele vive de comédia Realmente Como é que as pessoas Estão reagindo no vídeo Tá ligado Todas as piadas Que eu tive problema É, tava na internet Mas todas as piadas Na internet As pessoas estão rindo Então você vê Até a maioria dos comentários São positivos Um ou outro não gosta Mas enfim A maioria tá dando risada A maioria curtiu o vídeo Que é a galera Que conhece o meu trampo A intenção era Fazer o riso As pessoas deram risada Mano, se Um, tipo Cinco, seis pessoas Dez, não sei se Dez por cento das pessoas Não gostaram Cara, não tem como agradar Todo mundo, né Tá ligado Importante que O meu objetivo De fazer a piada Eu alcancei Agora, se eu fiz uma piada E não teve riso Porque o lance do humor negro Da piada mais pesada É isso É uma parada Que a gente gosta muito Que a gente gosta muito Que é a reação pós-riso Que é o Geralmente o cara Dá risada E depois ele fica Eu faço muito isso Assistindo você Porque eu ri disso Às vezes você solta o humor E eu falo Caralho Aí tem o choque Mas o choque Isso é legal pra gente Se vir Ou acompanhado do riso Ou antes Veio o riso E o cara teve Caralho, não acredito Que eu tô me sentindo mal Por rir disso Mas o cara entende É uma piada Mas se você fizer uma piada Galera, tipo Só chocar Aí você vai falar Nunca mais eu faço essa piada Já aconteceu Aconteceu pra caralho Sério? De você fazer ninguém rir Todo mundo olha pra caralho E só ter choque Não é isso que eu quero Eu quero que seja engraçado Só que Imagina a média que você falou Só que A comédia Mano, é tentativa e erro Na minha cabeça Às vezes eu acho uma coisa engraçada Pô, isso é engraçado Dá pra tentar fazer Só que às vezes O resto do mundo não acha E na minha cabeça É engraçado Só que a gente só vai saber Fazendo e tendo a reação E aí por isso que eu acho Que é uma besteira O cara tentar cancelar a comediante Tentar impedir do cara A falar as coisas Porque o comediante Para de fazer a piada A partir do momento Que não é engraçado Nenhum comediante Vai fazer uma piada Que não tem riso Então a melhor resposta Eu sempre acho É o silêncio Não vou ficar quieto Não ri Então essa piada Eu nunca mais fiz Porque cara Não teve nada de reação Nenhum riso Não é a piada Que me interessa Entendeu? Comigo que rola É muita dúvida Com esse assunto Porque foi aquilo que eu falei Eu sou a favor De não ter a censura Porque a partir do momento Que os caras começam a censurar Eles ganham gosto Em cima disso Ah, então é legal É a mesma coisa Da desculpa Você pedir desculpa Ah, vou pedir desculpa Para o gordo Mas aí o magro Amanhã está querendo desculpa A loira quer desculpa O... Mano, qualquer pessoa Imagina você passar a vida Pedindo desculpa Você não faz seu trampo Tá ligado? Então não é nem arrogância Nem nada É porque, mano Imagina a margem Que a gente vai dar Se a gente se desculpar Por uma coisa Todo mundo vai se achar Não direito Pô, me ofendi Quero desculpa Não, mano Só estou fazendo minhas piadas Deixa eu fazer minhas piadas Você não gosta Eu acho que o que você falou É válido Mas eu acho que Às vezes eu fico me perguntando Será que Não no seu caso Pelo amor de Deus De rolar de comediante Se acomodar E ficar só em ofensa Porque eu acho que Para piada sem graça Ela tem todo aquele... Eu vou falar para você O que eu recebo de piada Que assim Nem é piada É só crime Que claramente A pessoa tem Tem uns preconceitos Dentro dela E ela não se liga Ela acha que é piada Então vem uns bagulho Principalmente no Instagram Ah, eu sei essa piada Por que você não faz essa piada E o cara manda Caralho, você só está sendo Preconceituoso Não tem nem graça Isso aqui não é piada Eu vejo uma galera Se apropriando da piada Para ser cuzão Para ser, por exemplo Para ofender Para ser preconceituoso Para caralho Aí depois ele fica Ah, é piada Só que ele não está fazendo Na piada, tá ligado É, eu acho que Sempre tem que analisar o contexto Geralmente Quem é esse cara assim Que eu já vi De comediante Ser assim Mas geralmente é um comediante Que nem é mais comediante É um cara que tentou se aventurar E está indo pelo caminho errado Que os caras acham Pô, eu vou ser comediante É legal arrumar uma treta agora Virar uma polêmica Que aí eu vou bombar Cara, tem cara assim Nossa, que bosta Esse é o pior pensamento Eu vou falar para você A pior coisa para mim Que acontece É quando dá polêmica A treta Eu não gosto Dor de cabeça do caralho Dor de cabeça Porque, mano Eu tenho uma família Então eu tenho uma esposa Que se preocupa Uma filha, tá ligado Amigos Pessoas que sempre Acabam respingando Tipo, dá uma treta O Ventura Ele defende muito a comédia Então o Ventura É um cara que vai lá Para me defender Aí puta Todo mundo já está sabendo Aí o cara se envolve Ele falando Não preciso Tanto que as últimas que deram Ele sempre manda uma mensagem Aquele jeito dele Só me falar que eu faço um vídeo Eu falei Não, mano Não precisa Deixa quieto Eu percebi também Que a melhor coisa Para essas respostas Tipo, de cada um Tipo, o Léo gosta De fazer as piadas Quando dá a treta Fazer as piadas Na hora de continuar Zoando as pessoas Na internet Eu não tenho esse gás Tá ligado Tipo, eu não Eu até sou meio cansado Da rede social Estou saindo Acho que nem você Estou bem cansado Então eu anoto as piadas Para o meu show Então eu continuo zoando Fazendo no show Mas eu simplesmente ignoro Quando estão Tentando cancelar o Dilobos Na internet Estou lá no balanço geral Já apareceu no balanço geral Caralho Caralho É muito sensacionalismo Você falou da sua família Já chegou a refletir Na sua filha, por exemplo Minha filha não Porque ela é muito pequena Mas tipo Se atinge a minha esposa E automaticamente Vai me atingir Porque eu sei que ela está chateada E acaba atingindo a nossa filha Porque a gente está passando uma treta Mas a sua esposa não falou de Nossa, aquela piada Fala não, mano A real Evita, caralho Minha mina está cagando Sério? Ah, então que bom Não, Tim Está cagando Ela já acompanhou mais comédia Durante muito tempo Ela já recebeu mensagem De falar que ela era casada Com um cara machista Porque eu fiz muita piada De casamento Falando mal dela E... Só que, mano A gente já passou muita treta Junto na nossa vida Tá ligado? Então, tipo Ela está comigo Eu faço comédia há 11 E ela está comigo há 10 anos Então ela cresceu comigo Tipo, é uma vitória dos dois Quando as coisas acontecem na minha carreira Então, eu procurei isso desde o começo E ela acompanhou cada passo Tipo, ela já ficou em metrô Comigo pra virar a noite Pra amanhecer Pra abrir o metrô Porque, tipo Não tinha carona Pra voltar pra casa num show Caralho Num show que nem cachê Eu ganhei, tá ligado? Porque, mano Ela me apoiava pra caralho Então, tipo Você acha que uma pessoa dessa Vai se incomodar Com a piada que eu estou fazendo? Porque as pessoas estão preocupadas Você falou aí O que atinge ela É que já aconteceu De ameaçarem ela Por causa de piada É foda Tipo, ela não tem essa estrutura Eu, literalmente Eu cago muito Eu sou muito boa Mas ameaçar de ameaçar mesmo? Ameaçar já Mas já teve treta da capoeira Da época da capoeira Nossa Ela teve Ela estava grávida Então, tipo, mano Foi tenso Acho que ela vou mandar um martelinho em você Não, era uns bagulho De ameaçar mesmo Matar E umas ofensas, assim Pesadas do tipo Cara, como é que Você tem coragem De abrir a perna Pra um cara desse? Olha aqui Cara, foi, mano Aí sim é foda Aí ela sentiu pra caralho Foi um momento tenso, assim Mas o... Mas você não Tipo assim, você não pensou em Puta, vou ter que revisar o meu conteúdo? Ou não? É, mano O que eu busquei durante esses 10 anos Assim como comediante Era 11 anos fazendo comédia Era ter a minha liberdade no palco Sempre que eu queria ser o cara Que eu vou entrar no palco E eu vou fazer a piada Que eu achar que deve ser feita Que eu acho na minha cabeça É engraçado Eu vou tentar fazer aquela piada E o público que tá lá me assistindo Sabe que eu sou esse cara Entendeu? Às vezes até espera Que eu fale um absurdo Mano, não é possível Que ele falou isso Tá ligado? Então foi o que eu busquei Durante esses 11 anos Eu consegui isso Tá ligado? Então eu nem quero voltar atrás Porque eu busquei isso Há muito tempo Até chegar nesse ponto Que eu consegui fazer isso Uma coisa que agora Eu tô me ligando É que tem coisa Que não tem necessidade Por exemplo Botar um vídeo na internet Com umas piadas Que claramente vai dar Essa dor de cabeça Então é melhor evitar Tá ligado? Mas não quer dizer Que eu vou deixar de fazer No meu show Porque quem tá ali Pagou, quer ver Então eu acho que dá Eu tô conseguindo encontrar Esse meio termo Até pelo espírito Da minha família Porque por mim Eu de verdade Tô cagando Até as pessoas que estão próximas Tipo meu produtor Meu empresário Todo mundo Quando dá uma treta Respinga em todo mundo É foda E às vezes eu penso Pô, talvez eu tô sendo Até um pouco egoísta Tá querendo realmente Bancar isso até o fim Sendo que outras pessoas Tão sofrendo com isso Então tipo Apesar de eu estar Muito tranquilo Consciente no que eu tô fazendo Eu não quero que essas pessoas Sofram Porque estão comigo Há muito tempo Lado a lado Batalhando Então dá pra evitar Algumas coisas Eu percebi isso Durante esses anos Depois de muita treta Dá pra evitar Algumas paradinhas Mas algumas é impossível Porque geralmente Quando dá uma treta de piada Sempre que deu treta de piada Todas as minhas piadas Foram recortadas Nunca foi o texto completo Eu tinha um quadro Que é o Piazas pra Família Que nesse quadro O começo Tem uma locução Explicando que não é Opinião do comediante Isso aqui é somente piada Pra pessoas que gostam Desse tipo de conteúdo Se você não curte Não assista Não é pra você Foi narrado pelo Léo Lins Esse áudio Esse textinho Que eu queria deixar claro Pra as pessoas Logo que vai vir aqui Olha o que vai ter aqui Aí mano É um vídeo É que a internet Ainda fica o negócio lá Tem um tema Faz várias piadas Sobre esse tema Só que aí tipo O de Suzano Que deu a treta lá Da cidade O cara recortou Toda essa explicação E todas as outras Monde de piada que tinha E deixou só as piadas Falando da escola Que é mano Completamente fora de contexto Ele cortou o bagulho político Que tava querendo Engariar a vota Aí ele postou na página dele Pra Suzano Mas pessoas que nem saberiam Que esse vídeo tava por aí As pessoas que não acompanham o trampo Aí a pessoa Dá de cara com aquilo Fala caralho Dá margem realmente Pra interpretação Da pessoa Cara é só um cara escroto Falando isso Só que ao mesmo tempo As pessoas tão rindo no vídeo Entendem Só que o alvo da piada Tá cagando pro contexto Porque ele não quer procurar saber Na cabeça do cara Mano Você só feriu minha honra E eu vou destruir sua vida A partir desse momento Tá ligado Esse foi a pior merda Que aconteceu com você Foi de Suzano Esse foi a que deu mais repercussão Porque foi esse que parou No balanço geral Nossa Imagina Mano Na minha opinião É uma puta hipocrisia Que eram os caras lá O Gotino E aquele velho lá Que parece É o Lombardi É o Tiozinho Lombardi Parece o Percival Eles desceram a lenha Você lá É Eles desceram a lenha Tipo Era um programa Pensa Eu fiz o bagulho pro meu canal Pro público que gosta daquilo Tem todo o aviso no começo A explicação do conteúdo que era Tipo Se você assistir É porque você realmente Quer ver a parada Tá ligado Mas se quiser também ficar puto Foda Você também tem direito Eu acho que a pessoa Tem direito de reagir como quer Só que essas pessoas Que querem só audiência O sensacionalismo Esse programa é só Mano Sensacionalismo puro Então eles pegaram Tipo num programa Que a pauta era De Lopes Um caso de estupro Um cara que bateu na esposa Colocou você no meio E o cara que tava fazendo piada Aí eles falaram Olha esse absurdo E passava todo o vídeo Não a parte que tem a explicação E as outras piadas Só a parte recortada Direcionada pra lá Falou Ah o que o cara falou E passava a piada ao vivo Pro Brasil todo Assistir na Record Essa piada Nunca iria pra lá Entendeu Não era pra essas pessoas Então os cara falam Não isso aqui É um absurdo Põe de novo Olha que absurdo Ele falar essa piada Olha esse filho da puta E aí os cara Fica passando o bagulho Tá ligado Alimentando Mas você não acha que pra internet É uma coisa que não funciona Porque a partir do momento Que você já tem que explicar No começo Você não já fala Tipo Eu acho que o comediante Tem um pouco disso Caralho Se eu tiver que fazer Uma puta mensagem explicando Já Porra mano Mas era um bagulho Que eu precisava fazer Porque ninguém tinha feito Na comédia Ninguém nunca botou Um quadro semanal Com piadas de humor negro No Youtube Nenhum comediante stand up Cara eu fui o primeiro a fazer Então eu fiquei um ano Postando vídeo Tipo Tem três horas de material Com piadas de humor negro Tipo Esse vídeo completo Eu fiz Era cada episódio E depois eu fiz Juntei tudo E fiz um grandão De três horas Um milhão e meio De visualização E as pessoas gostavam Que tem gente que curte Tá ligado Então Cara eu achei que foi importante Pra comédia fazer aquilo E pra mim também Como comediante Estabelecer o tipo de comediante Que eu sou Eu acho que querendo ou não Eu dei uma colaboração Pra comédia Só que chegou o ponto agora Que tipo Eu fiz o que eu achei que dava Até o ponto que eu Podia bancar Tá ligado Agora Mano Vou dar uma segurada Por conta disso que eu falei Das pessoas que sempre Acabam sofrendo Por conta disso Então eu não tô mais postando Esse conteúdo no meu canal Mas eu postei já Então eu fiz a parada Era importante pra mim Naquele momento fazer Porque eu não sabia De verdade como as pessoas Iriam reagir Já vou preparar Então eu fiz Mano Agora eu sei Como eles reagem a isso Eu fui inocente pra caralho Eu achava que realmente Todo mundo ia entender Tá ligado Eu vou conseguir Convencer todo mundo Tipo Tinha pessoa que Tinha uma visão Sobre humor negro E tem outra hoje Por minha causa Já recebi mensagem assim Mas muitas pessoas Mano Não entendem E nem vão Nunca vão entender Nem querem entender Então eu não preciso mais Ficar bancando isso Tá ligado Tipo Eu vou fazer no meu show As piaras que eu acho Que é engraçado Vou continuar bancando No meu show Só que pra internet Pra evitar algumas coisas Por conta das pessoas Que eu gosto Que eu gosto E sofrem por isso Eu vou Eu segurei já Deu um tempo Entendi Não Pra falar então É Falando Porque Saindo um pouco Dessa porra de cancelamento É Cara Como que um cara Assim No seu caso Eu quero saber de você Tipo assim A gente não se descobriu Youtube A gente foi fazendo uma parada Mas você Desde moleque Você era Filha da puta Engraçado Se descobre comediante Como que você descobriu Você falou Mano É eu vou ser comediante Foda-se Como que é isso Eu era o cara De contar piadas Sempre fui de contar piadas Eu era muito fã Do show do Tom Lembra de sábado Da noite Que tinha um programa Que era os contadores De piadas Na Record Aí eu assistia Esse programa E decorava as piadas Pra poder contar Pros amigos Contar na escola Eu já gostava De fazer isso Mas mano Só por gostar Não fazia ideia Não sabia o que era stand-up E foi passando um tempo Eu já tinha visto Coisas de stand-up Mas não sabia o que era Sabe Tipo na série do Seinfeld Tem aquele monólogo Que ele faz Mas mano Não fazia ideia O que era E aí Tipo 2009 Um cara Que também ia começar No stand-up Tava querendo montar Um show Com a galera Que queria começar Foi a época Que deu o primeiro boom Da geração Do Rafinha Danilo Aquele começo E foi surgindo E foi surgindo Muita gente Nessa época Aí o Esse maluco Mandou mensagem Pra um amigo meu Que é um cara Muito engraçado Muito mais engraçado Que eu E é curioso Porque todos Os meus amigos Que conviviam Comigo Tentaram fazer Stand-up Em algum momento E todos Mas mil vezes Mais engraçado Assim na vida Tá ligado E nenhum deles Deu certo Porque não é só Você ser engraçado Isso que eu falava Você tem que saber fazer Você tem que saber fazer Eu sou um cara Muito tranquilo Às vezes as pessoas Olham pra mim e falam Nossa você é comediante Tipo eu sou muito tranquilo Eu sou um cara Até tímido Em alguns momentos Dependendo das pessoas Que eu tô Sou um pouco Antissocial Com algumas pessoas Não gosto De algumas pessoas Com essas pessoas Todos os amigos Da minha mina Por exemplo Ah porque os caras Os caras ficam esperando Que no aniversário Você fique Vai na festa Aí fala Olha comediante é Faz graça aí Nossa nem parece Tá mas você também Não parece Uber Não tô te julgando Você não tá com um cara Que pega o celto E leva as pessoas Você não tá conversa Aqui dentro da Mas enfim Aí às vezes Eu soava como um cara Escroto Porque mano É meu trabalho Eu não vou ficar Contando Piada pra você É música Você não Canta uma música Agora aí Quero ouvir Você é youtuber Faz um Come uma Sei lá Que vocês fazem Nutella Nutella Na banheira Com o Vitão Caralho Eu queria Eu vou ser sincero Ia ser um vídeo Juntos Já pensou Na banheira Com o Vitão Nossa Comendo Nutella A gente podia fazer Porque tinha banheira Do Gugu Ah Banheira de Nutella Com o Vitão Colocar uma parte Nossa o Vitão Tá ali Não é esse Vitão É o outro Vitão Não é o Vitão Vitão O Vitão Cabeludo Essa aí tem que tomar Cuidado Vai só vocês Recomendo Vai Solteiro Vamos só de solteiro Peça do solteiro Banheira de solteiro Mas enfim Aí esse maluco Falou com esse meu amigo Pra chamar esse meu amigo Pra fazer Aí esse meu amigo Comentou de mim Falou Pô tem um dia Que estuda comigo E ele é mó engraçado Pô podia falar com ele Aí esse maluco Veio falar comigo Falou Você que sabe Conhece stand up Eu lembro que na época Eu trampava numa lan house Tinha uma lan house Caralho Tive lan house Acredito Na minha cabeça Cara Você era dono da lan house É minha lan house Quantos computadores tinham Começou com cinco Era uma lan house pequena Aí eu investi Peguei mais dois Depois Tinha sete e um play dois Caralho Caralho Tava indo Só que na minha cabeça Falei Tem um puta negócio Porque isso aqui Nunca vai quebrar As pessoas vão usar Pro resto da vida Computador E eu não tava errado Só que as pessoas Usavam na casa dela Que foi tipo Um ano depois Todo mundo tinha Computador em casa Quebrou todas as lan houses Então você faliu Uma lan house? Falii O mundo faliu É igual a locadora De vídeo É a paleta mexicana Essas coisas não vai durar Não vai quebrar Mas a locadora Eu ia muito na lan house Quebraram né Muito Corujão Molecada Mas você ganhou dinheiro Não É dois contos É verdade Você investe uma grana Pra botar Mano Se botar assim Computador Na época Não era barato Então eu investi E na minha cabeça Não vai voltar Vai dar o retorno E aquilo Ah uma hora Dois contos Cara como é que É muito difícil Trabalhar de domingo A domingo Moleque escondido inteiro Lá pagou 10 reais É o moleque Enchendo o saco Lá Não dava grana Real é Eu acho que nunca ia dar Mas enfim Eu achava que Se ter mais computador Isso aqui nunca vai quebrar Esse negócio Cara Um mês Acho que tava Todo mundo de computador Você investiu No lan house No ano Que acabou o bagulho No lan house Cara É a locadora Você resumiu bem A lan house é a locadora Não tem porque a pessoa Ir na lan house Se ela tem computador Tem no celular hoje Faz tudo o que quer Mudou muito Aí esse maluco Mandou essa mensagem Tava na lan house Eu lembro Ele falou Stand up Eu fiquei pensando Será que é alguma coisa De computador stand up Eu não faço ideia Eu cheguei a dar Num google Eu falei O que é stand up Aí eu vi Então esse bagulho aqui Aí eu cliquei no vídeo Primeiro que eu vi Nunca vou esquecer Foi do New Agra Comediante muito bom New Agra é muito foda Caralho ele já fazia Goleirão foda O cara tá pra cara Ele joga a bola lá Os caras falam Que ele é Também o cara tem Três metros de altura Só que é um palito É isso aqui New Agra é isso aqui Só canela e pescoço E um V no gogó Aí ele tinha Eu lembro as piadas Que ele tinha um texto Falando sobre handball Da goleira Que chamava Xana Eu vi Foi o primeiro vídeo Que eu vi Eu ri pra cara Falei Cara isso é muito engraçado Aí eu fui lembrando Associando Pô já tinha visto Aquilo do Seinfeld É isso Então o que o cara Tava fazendo no bar Aquele dia Aí nessa mano Depois de ver esse vídeo Eu vi tudo assim Fiquei fissurado Aí o homólogo Depois a noite No mesmo dia ele perguntou E aí vai topar fazer Tem um show Num barzinho em Guarulhos Falei Mano eu vou Quero fazer Nossa assim Assim Caralho Você já foi pra um bar Falar merda Uma semana depois Ah não Mas você sempre foi corajoso Porque eu não iria nem fudendo Nem eu nunca Então provavelmente eu não iria Mas o bagulho me encantou muito Ficar vendo aquilo E eu falei Caralho Eu meio que eu já fazia isso Com meus amigos Contando umas paradas Piada e tal Eu não tinha noção Que o stand up não é contar piada Você escreve suas histórias Tem um jeito de fazer Tem toda uma técnica Você estuda Também dá pra estudar A construção de texto Essas coisas Só que quando eu vi a primeira vez Falei Caralho Eu sei um monte de histórias Eu sei um monte de coisa Acho que dá pra tentar fazer mano E aí eu me empolguei Vendo todos os caras Da época que tinha lá vídeo Mano Rabin Porchat Danilo Os caras Portugal Portugal Todo mundo Vinha as entrevistas no jogo Do Diogo Portugal Falei caralho Cara imagina você Ter essa vida Deve ser muito foda Eu me empolguei muito De assistir Eu falei Quero fazer essa porra E aí eu fui lá Fazer o show E eu lembro Que os meus primeiros 5 minutos Lá desse show Que era só a gente iniciando Nunca tinha subido no palco Então foi muito amigo Mano deve ser muito Era só piada falando de Lan House E deu bom? Foi uma bosta Cara foi Foi um dos momentos Mais vergonhosos Da minha vida Então conta Como que foi Você ficou ansioso Como que foi a sensação Eu fiquei nervoso E a começar Falei caralho Não é que eu vou subir no palco E tinha uma galera Nas mesas pra assistir E tinha Esse foi um erro também Que eu levei amigo Pra ir ver Eu não devia ter levado de cara Uns conhecidos Devia ter salto Mano gente estranha Tá ligado? Porque aí A vergonha é menor Talvez Aí os amigos já conhecem Sabe que você É metida engraçada Contar piada Falei Vamos ver se ele é isso tudo mesmo Aí eu fui ficando nervoso Aí eu cometi um erro Que é o que? Bebê Falei Ah mano Tô nervoso Comecei a tomar uma breja Aí nessa já fui Já ficou tontão Já fui dando uma voz Na embargada Nossa Esqueci piada Eu comecei a falar Esqueci piada Eu lembro que teve um momento Que eu ia dar uma piada Eu tava no setup Que é na preparação da piada Explicando do que que eu ia falar E antes de chegar na piada Que é o punch O arremate Me deu vontade de tomar água Eu lembro que tava assim No pedestal Eu parei Ah então você quebrou o clima Tomei a água Aí fiz a piada E todo mundo assim Falei caralho mano Sabia nada Então foi uma vergonha E seus amigos Que bosta Com a cara de gol contra As pessoas ficam constrangidas por você Nem zoavam Porque as pessoas ficaram constrangidas por mim Falaram cara Que vergonha Que ele tava A cara não deu nem uma risadinha Nada Zero assim Zero Do começo ao fim Muito ruim Quanto tempo de sofrimento Cara Eu acho que era um cinco Mas pareceu umas três horas Foi uma eternidade Foi muito difícil Demorou muito tempo Pra você sentir Um cara que tava indo bem Então Quando deu essa bosta A primeira coisa que eu fiz E até na outra semana De novo nesse mesmo Era uma pizzaria em Guarulhos Se eu não lembro Chamava Terceiro Milênio O nome da pizzaria Nem existe mais Antes você fala Mas as pessoas que já esperavam Isso é parado Porque as vezes eu penso Que vai fazer stand up em lugar E os caras Mano deixa eu comer aqui Cala a boca Era cinco caras Nesse aí Tava legal pra fazer o show Porque era cinco caras E todo mundo Os cinco caras Iam fazer a primeira vez stand up Todo mundo levou conhecido Então foi de amigos nossos Dos cinco que ia fazer Que teve público Tipo umas 30 pessoas Que eram em um lugar pequeno E era do caralho Pra fazer o show Que foram pra ver mesmo Porque era conhecido Que ia ver Que bosta esses caras vão fazer Aí eu lembro Que foi muito ruim Eu falei Caralho mano Que bosta que aconteceu Aí eu fui pesquisar Pra cara Pra tentar entender Que que é essa porra Aí eu descobri Que tinha um livro Na época Da comediante Chama Judy Carter Que era meio uma bíblia Muita gente usou esse livro Como referência No começo E dava muita dica De como começar Eu lembro que tinha uma parte Que falava Quando você começar A escrever sua piada Tira alguns minutos Se olhando no espelho Veja algum defeito seu E faça a piada Sobre esse defeito Aí eu olhei no espelho Caralho queixo Então escrevi um monte De cara logo Então aqueles cinco minutos Eu não fiz nenhuma piada Daquele dia da Lan House Joguei tudo fora Mas era muito bosta Muito ruim Muito muito ruim Era o que? Nossa Aí o cliente Piada de que? Era não sei De computador Mas coisa assim Mano muito ruim Eu nem lembro Meio que apaguei Do meu HD É melhor É melhor Aí ia ter na outra semana Eu falei Vou tentar de novo E se não tiver nenhuma risada Eu nunca mais faço isso na vida E foda-se Daqui uns anos Eu lembro Essa história vai ser divertida Pra contar pra as pessoas Botar a minha Lan House mesmo É Com a filial Três, quatro Lan House dessa Ela tava me fodendo Aí eu fui Descobri esse livro Eu li Aí eu já escrevi umas piadas de queixo Falei Caralho Vamos ver Entrei lá Abri fazendo as piadas de queixo Me zoando Zoando meu queixo E já teve uns risos Eu falei Caralho Então Para desse alto zoar Dá pra você aprender a fazer também Não é só chegar Não adianta ser engraçado na vida Você tem que Acho que tudo que você vai fazer Você tem que se dedicar Pro bagulho virar Aí eu entendi Não foi um puta show Foi um show mais ou menos Mas já teve riso O outro Foi muito ruim Foi só vergonha O outro Era um constrangimento E nesse eu falei Caralho Aí eu pirei Caralho mano Dá pra fazer Nossa é gostoso Não é sensação Você contar um bagulho As pessoas estão rindo Da coisa que eu pensei É bom pra caralho Aí foi um sentimento Nada Não dava nada de grana A gente nem cobrava Eu acho A gente nem pagava entrada Pedia obrigado ainda Se o cara desse uma pizza A gente saia feliz Aí foi nisso Aí começamos a fazer esse show Que chamava Rizereto Esse grupo aí E esse grupo durou uns anos E aí foi quando Foi passando o tempo Fazendo Quando eu conheci o Ventura Acho que eu tava com um ano De comédia Dois anos Foi o primeiro amigo Que eu fiz na comédia Nem era do meu grupo Virou um irmão Tipo a comédia me deu um irmão Assim mesmo pra vida Eu Conheci a mano num puteiro Olha que doido Ah Onde começou a amizade No puteiro Foi fazer um show no puteiro Como assim mano Era um bagulho Que chamava Troféu Joinha Era o nome do bagulho Eu lembro que a arte Era um dedo Aí um cara que ia falar Alguém pensou Que ia ser legal Botar esse show De stand up no puteiro Só que provavelmente Esses caras devem ter Contado os comediantes Que faziam stand up na época E viram Não, não tem como pagar isso Deve ter alguém mais barato E foi procurar gente Que tava começando Então tinha o meu grupo Que era o Rizereto E o grupo do Ventura Que chamava Senhora Comédia Com mais quatro caras de lá Um desses inclusive Era o Igor Guimarães Que é foda Nossa caralho É foda Então Aí nesse Troféu Joinha O cara chamou os dois grupos Porque ele falou Vou dar 50 reais pra cada Mano E por caralho 50 pra contar as piadas Mano Muito foda No puteiro ainda Vou Aí foi isso Colamos Aí primeiro ia apresentar O nosso grupo O Rizereto E depois Rizereto Muito bom Esse nome E depois era O Senhora Comédia Dos caras E aí eu fiz meu show E aquele dia eu fui bem Foi legal a minha apresentação Aí o Ventura Meio que se apresentou Eu falo mano beleza Eu sou do Senhora Vou fazer na próxima Aí você Ô se você conseguir Ficar aí pra assistir mano E eu tava com a minha mina lá No puteiro? É eu levei minha mina Não mas peraí Mas no puteiro Tipo eu já fui Não mas não tava rolando os bagulhos Tava tendo um evento Uma festa assim Tá ligado? Ah mas Tanto que as pessoas Tavam em pé Mas as prostitutas Tavam rodando lá Fazendo stripper Então era um puteiro Mas eu acho que Ah tá um puteiro Que os caras só usou O espaço do puteiro Ah tá Não era o Rolando Não tinha Conheci minha esposa lá Não foi assim não Não era O espaço era um puteiro Mas o cara que organizava Era o cara que fazia As festinhas lá Mas ele quis fazer uma noite Pra as pessoas beberem Dançar E achou que seria legal Ter comédia Mas não tinha Nada das putarias Puta lá Dando pros caras Não era esse nível Aí tinha um palquinho lá E o show tava acontecendo E aí o ventreiro falou Mano eu vou fazer Na sequência Você não quer ficar aí Pra assistir mano Ia ser legal Você dar um feedback Que achou Que ele falou Vem e fala Pô gostei Achei você engraçado Falei pô demorou Vou ficar Já tava bebendo Tava lá com a minha mina Até os caras do Rizereto Acho que foram embora Todo mundo foi com a mina Tipo quem tinha namorado Foi com a mina E todo mundo em pé Vendo o show Não tinha nem cadeira Então meio que era pra Acabava só ter umas músicas E as pessoas iam dançar lá Tá ligado E aí o ventreiro foi fazer Fui assistir Falei cara esse moleque é bom Mas ele já era da gíria Não tava começando Era outra pegada né Não Ele falava Com você gíria Mas no palco Ele não falava Entendeu Eu acho que ele comentou Disso Ele achou Ele deve ter comentado Melhor decisão da minha vida É eu ter ficado esse dia Você não acha? Do que? De ter conhecido a aventura E vocês Mano Porque o que vocês formaram Hoje é muito grande Sim Cara eu fiquei tão amigo dele Que acabou Conversou E eu falei Cara esse maluco É tão fã de comédia Quanto eu Então já peguei contato Telefone A gente se falava Ele trampava no Bradesco Eu trampava na oficina Do meu pai No escritório lá No centro automotivo Então Cara eu lembro de ficar Tarde horas no telefone Tipo ele Mano não tem nada Pra fazer aqui Tô de saco cheio Ele me ligava A gente ficava falando Tipo Caralho que foda O Rabin fez uma piada A tarde Ficava conversando Com os comediantes Caralho que foda Ficava horas Conversando de comédia E mano A gente foi pegando Uma amizade Que teve na primeira brecha Eu falei Mano vamos botar A aventura no Rizereto E foi assim Ele entrou no Rizereto Assim E Mano Foi só fortalecendo A amizade Aí Esse Rizereto nem existe mais Só sobrou eu e ele Ainda bem Não Tinha um moleque lá Que era muito bom Sabia Bruno Bolívia É o nome dele Esse moleque Melhor do grupo até Bem melhor que eu E o Ventura Bem mais pronto E o que que acontece Com essas pessoas Que tipo O cara desiste E fala Mano não dá Esse cara Ele tinha muita referência De comédia Que é um cara Que falava inglês Fala fluente Então ele já tinha De ver algumas coisas Lá fora gringa E não tinha tanto Esse acesso aqui Então ele já conhecia Bem comédia Conhecia muito stand up Só que ele tinha Um puta trampo legal Ele trampava Tipo numa parada De aviação Eu lembro que as vezes Ele tinha que fazer Um show Ele falava Não vou Que esse fim de semana Eu tenho que ir pra Las Vegas Fazer um trampo Então O cara que vai pra Las Vegas Fazer um trampo Não quer fazer show No puteiro Pra ganhar as 50 contas Tá ligado Então a gente sofreu muito Sem ganhar grana Nada Assim Lembro quando Nesse risereto Foi a época Que deu o boom O peixe urbano Lembra? Essa compra coletiva Lembro Foi quando a gente começou A conseguir botar a gente No show Mas era uma Era humilhante Tipo Era ingresso 8 reais E ganha uma porção De polenta Aí tipo Não lotava Era caralho Aí a gente falava Talvez se tivesse deixado Só a polenta As pessoas vinham Era bizarro E eu lembro que Tinha um bar O Ventura morando No Taboão E eu não tinha grana Não existia nem Uber Na época Então Eu morava na Zona Norte Lá na Medeiros Na Quebrada Então eu pegava um busão Até o Tucuruvi Do Tucuruvi O metrô Aí do metrô Eu trombava o Ventura Na estação Pra gente rachar Um táxi até o bar Pra ir fazer o show No bar Tipo 10 pessoas E o show ser uma bosta E a gente voltar Tristão pra casa Caralho Que ciclo merda Então a gente gastava Gastava pra Pra fazer stand up Ele tirava do bolso Que nem tinha Caralho Mano Então a gente passou Muito perrengue Muito mesmo assim Muito treta E ele passou Muito perrengue Comigo Sem tipo Ninguém sabia Que era Ventura Que era de Lopes Então a gente pegou Mano Passou muita treta Mas durou quanto tempo Esse perrengue Ah durou uns anos Aí né mano Foi coisa Caralho Então vocês estão Porra Vocês merecem pra caralho Estamos há 11 anos fazendo Eu acho que Eu comecei a Trampo Viver de comédia Saí do meu trampo Acho que faz uns 8 anos Mas não ganhava Tipo era Bagulho pra tirar uns milzinhos Por mês Pra sobreviver Tá ligado Mas era um bagulho Que eu precisava Falei Não aguento mais trabalho Preciso tentar Cair de cabeça nisso Pra fazer essa porra dar certo Então Aí eu fiquei uns 2, 3 anos Ganhando tipo De mil a 2 mil conto Por mês Nossa mano Ganhando pouco assim Quando começou a virar Acho que tem uns 4, 5 anos Que realmente deu uma virada Assim que Aí pô Tem minha casinha né Não tem esse carro Que eu vou comprar hoje Um carro zero Mas eu tenho uma casinha Que da hora É Não Você não viu o maluco Que veio com o carro novo Maluco foda Novinho Sem placa Bonito Ô mano Mas não O que eu ia falar Que eu já vi o Ventura Porque a gente é mais próximo Eu já vi o Ventura Não sei se é treinando Testando Eu já vi ele O processo dele escrevendo E mano Você fala assim Mano É um bagulho muito didático Treinado mesmo Como que isso é Mano É tipo assim Eu acho que isso ajuda muito Ele já Ele morava acho que Com o Batata Com o Afonso E o Nando E o Nando Aí ele estava fazendo E os moleque ficavam tipo Assistindo ele E tipo Ajudando Não Muda isso Faz isso Caralho Eu falei caralho Que foda mano Mas isso é muito particular né Isso que eu ia perguntar É que o Ventura É o cara descolado né É o cara que Mano Todo mundo faz amizade fácil Ele é o cara que conta Os bagulhos Chama atenção É engraçado já naturalmente Eu não Eu sou o cara que precisa escrever Os bagulhos pra ser interessante O Afonso é esse cara Também precisa escrever Tem alguns comediantes Que naturalmente As pessoas já gostam Ele O Marcio tem muito disso Porque o Marcio Porra É um anão que é bombado E tá puto Então Cara Como é que você já não vai gostar Num cara desse É verdade O Igor Tipo Rafael Portugal Tem uns caras que você fala Cara Só de olhar já é Murilo Couto Nossa Então Mas aí Tipo Tem uns caras que tem que escrever texto E aí o Ventura É um cara que provavelmente Ele consegue ficar Tipo Pra três comediantes Contando uma ideia As pessoas comentando O que acham Eu já não consigo Eu prefiro escrever Depois mostrar Eu tenho que essa ideia Essa piada Bate muita piada Trocar ideia O Afonso principalmente Conversa muito disso E aí Pô Vamos conversando Pô Dá pra falar tal coisa Tal coisa Vou testar aí O outro assiste Tem facilidade pra escrever Porque eu acho um bagulho Muito treta Tenho Tenho Eu acho que eu tenho Um bom ritmo de escrita Mas assim Ninguém se compara com o Afonso Isso que eu ia falar Porque o Afonso Uma vez ele falou assim Ô Eu queria fazer uma peça Pra você e o Júlio A gente falou Firmeza Vamos fazer né mano Porra da hora Ele falou Tá Mano Acho que deu três dias Ele escreveu um bagulho Foda Eu falei Caralho Afonso E aí não E eu fui vendo Depois que eu fui Me inteirando muito na comédia Que eu até pensei Um dia fazer Eu vi que praticamente Tudo que tinha de bombado Era do Afonso E ele até brincava Ele falou Não É tudo meu Isso aqui é meu Tô ganhando possibilidade Eu escrevi Eu falei Caralho mano Ele escreveu a peça Lembra a peça da Kéfira Com a Bruna Luiz É ele que escreveu essa peça E como que funciona O cara ganhar dinheiro com isso É tipo Royals Eu acho que é negociação né Tem gente que Ô vou escrever um show pra você Vou cobrar X Você me paga e já era Mas tem gente que Vou cobrar um pouco menos Mas eu quero Alguma porcentagem De uma bilheteria Quando você for fazer show Tipo 5% 10% Sim Aí a pessoa que é muito bom Tipo Kéfira Que fazia um bagulho gigante Aí dá uma sobra uma grana Então compensa mais Acho que é muito de negociação Você faz esse tipo de trampo? Fiz já Não faço mais Porque mano Eu trampei anos Como roteirista Foi uma coisa que me ajudou muito Inclusive com o Rogério Vilela Trampei no canal dele O Vilela foi um cara Que estourou muito no YouTube Um período aí Você fez o plantão dele? Escrevi o plantão E o manual Que era o outro quadro Que ele tinha lá Eu que escrevia pra ele Ele escrevia junto né Junto com ele E mais uns 2, 3 caras Escrevia também E eu fiquei anos escrevendo Mas rola por exemplo De você uma hora Tá muito numa correria fodida Que você não consegue mais Sentar pra escrever E você pegar um cara Puta esse moleque É da minha confiança Me ajuda É a mesma pegada Sim, sim Porque as vezes eu penso Que o comediante Ele pode ter um pouco de Como eu posso falar? De vaidade Falar não Minha espera tem que ser minha Como eu vim muito também De roteiro Me ajudou muito Eu faço questão De botar os caras Pra escrever algumas coisas Tipo eu vou fazer um quadro novo No meu canal Um bagulho Eu boto o roteirista Tipo o Barba Cabelo Comédia Que é o tal que o jogo tem Eu botei o Gui Preto E o Murilo pra escrever Que eu não quero ter esse trampo E eu quero fazer as pessoas Trabalharem Porque mano Eu sei quanto tipo O cara escrever um bagulho Ganhar duzentinho Trezentinho a mais No mês Dá uma diferença do caralho Então E tem uns caras que eu confio Quando eu vou escrever Quadro pro meu canal Tudo tem roteirista Eu pego o cara Pra escrever junto comigo Mas o meu stand-up Particularmente Tipo o meu show Coisa que eu faço Meu solo Aí é muito pessoal Acho que até Eu poderia tirar um pouco isso Que eu ainda tenho um pouquinho Não Tem que ser Pra escrever Que é meu jeito É as coisas que eu quero falar Então mais tipo Quadras Parada tipo Pro meu canal Bota os caras Pra escrever comigo Mas a fila de piadas Tipo Mano Vocês falam Pelo que eu vi Já as entrevistas e tal Foi muito traumatizante No final ali Por isso que vocês pararam Mas tipo assim Entre vocês assim Tipo Como que funcionava Vocês sorteavam num dia Ou vocês já sabiam Vocês se preparavam Assim É que o Quatro Amigos É um pouco bagunçado né A ideia era Quando começou a fila A gente tinha tipo Gavetas de 3, 4 semanas 4, 5 vídeos gravados Pra jogar pra frente Só que também foi passando o tempo A correria Cada um com os projetos individuais Show também Do Quatro Amigos pra caralho Ia ficando difícil o tema Que vai fazendo Os temas vão sumindo Não vai vir Tanto facilidade E aí meio que as vezes Tinha de definir no sábado A gente ia gravar sábado A noite e falava Sábado é o tema tal E a gente se matava Pra tentar escrever Mas chegou no final Que a fila já não tava aguentando Tava ficando louco Eu botei gente pra escrever junto comigo O Gui Preto e o Murilo Botei vamos escrever comigo Mas por que você falou Que ficou traumatizante Eu não tô ligado Porque mano Foi muito cansativo Aquele bagulho Tipo Foi a parada que mudou a nossa vida Foi o bagulho que deu gás pro grupo Ah então você sentiu Você sentiu uma necessidade Uma demanda gigante É Então foram 150 Fila Pensa 150 semanas É muito difícil escrever comédia Muito Mano tem comediante Que faz o mesmo material Há 10, 15 anos Então a gente tá escrevendo De 3 a 5 minutos inéditos Todo sábado Pra postar toda quarta Então toda semana Imagina E fora isso Eu tinha o meu show solo Escrevei minhas piadas Eu gravava estandar Pro meu canal Então escrevei minhas piadas Pro meu canal E todo mundo tinha esse trampo Paralelo E mais o grupo Então foi E fora isso Você tem sua vida Você não só trampa A vida Vai fazer as coisas Correria de show Viajar Mano Pegar estrada Voar Você não Tem hora que você Mano Tá cansado A mente pesa E quando foi O último ano Assim O último ano Tinha boa chance Da gente ficar doido Assim Porque o bagulho Tomou uma proporção Tão grande Que as pessoas Estavam indo No 4 Amigos Tanto que muita gente No começo achava Que o show Era a fila de piadas Não A fila de piadas Era um quadro Eu já fui Mas eu lembro Que quando vocês Anunciavam a fila de piadas O teatro vinha abaixo É Parecia que Mano Era impressionante Só de você falar No off Hoje tem gravação Da fila A galera já via As câmeras Caralho Mano Foi uma fase Muito foda Na nossa vida Foi Vamos levar Pra sempre Como é que é isso Tipo assim Você é comediante E tem um assédio Que não é normal Pro comediante Cara Eu só fui ter noção Quando acabou a fila E depois conversando Com outros comediantes Que tinha gente Que falava assim Cara Aqui parece o Rock in Rio Show do 4 Amigos Caralho Do Santo Agostinho Você já foi No Santo Agostinho Eu ia É onde gravava Então a galera Porque aí via o cenário Da fila Fala aqui Aí via as câmeras Ih gente tem gravação Então a galera Ia num apetite pra lá Que mano Nenhum outro lugar do mundo Que a gente rodou Fazendo show Em muito lugar foda Lugar grande Show foda Nenhuma plateia É tão foda Quanto a do Santo Agostinho Do Santo Agostinho Sempre foi a plateia Mais incrível pra gente O sábado Que era teoricamente Pra ser só um momento gostoso Era gostoso Mas era muito tenso Porque por exemplo O show era sábado 10h45 Só que aí O Afonso tinha Dois shows antes Solo E o Ventura tinha solo Depois eu tinha meu solo Antes tava vindo Às vezes numa viagem Então às vezes a gente chegava Muito tempo De ter escrito Tava cansado E as pessoas querem ver Aí chegou um ponto Que já não tinha mais gaveta Que era aquilo Tem que acertar hoje Se não acertar Não tem vídeo na quarta E na nossa cabeça na época Inocência A gente achava Pô se não tiver o vídeo Falhar uma semana com o vídeo As pessoas O mundo vai acabar Mas não é isso Não é Nem fodera Mas porra Era muito perfeito As coisas pra gente Não queria correr esse risco Pagar pra ver Tá ligado Então Porque porra Demorou muito pra dar muito certo É Então aí vai que a gente Para uma semana Aí começa a relaxar Para duas Aí começa Sempre vai ter umas brechas E não queria Queria honrar Por isso que quando Virou o ano de 2019 Eu falei pra galera Eu puxei né Falei vamos terminar Eu acho que é Por favor Você falou Porra chega Por dois motivos Primeiro que a gente Tava ficando tenso Cara era Quando chegava no Santo Agostinho Cara tava Eu não via ninguém Antes de começar o show Porque a gente gravava no começo Que o Ventura ia pro solo Então abria E eu era o cara Que fazia o mestre de cerimônia Então eu entrava Tinha que já fazer Uma entrada engraçada Divertida Pra já chamar a fila As pessoas já estarem No clima da gravação Então eu pensei Em gavetos Caralho Então eu já tinha Essa pressãozinha um pouco E aí tinha que escrever a fila Aí eu chegava no camarim Tipo De outro show correndo Tipo Cara O Afonso tá lá atrás da cortina O Márcio lá no outro canto Os caras tentando pensar a piada Na agonia Ninguém tava curtindo Caralho Que bagulho pesado Imagina na fila Caralho O próximo sou eu Meu Deus do céu Então só que As pessoas falam Cara E vocês ficavam nervosos Muitos amigos que iam lá Ver o dia da gravação Falaram E aí O que você achou A gente tava mal nervoso Falaram Sério Não aparentou Em momento nenhum Porque a gente Consegui esconder Mas Tava todo mundo Com o cu na mão Quando você vê Alguém comentando Umas paradas As vezes alguém tá lá na frente Comentando as nossas coisas Não gostou Não gostou Não Eu tô com muito Nossa Tô não sei o que Tentando Pegar alguma piada Tentando achar um conforto O desespero Caralho Agora Porque a gente tinha combinado Se um não ia bem Um não gostasse da parte O vídeo não ia pro ar Tinha que estar os quatro satisfeitos Entendeu Então a gente sempre teve Esse espírito coletivo Que tentar os quatro Sabe O grupo tá feliz Então Era tensa Mas já deu merda na fila Tipo Nossa Teve uma com o Murilo Couto Não foi pro ar Fila com o Vitor Sarro Quem fez merda Foi uma piada ruim Ou a galera tipo Não deu Cara A do Sarro É uma pena Que o Vitor Sarro É uma puta comediante foda Eu achei ele muito bom Muito engraçado Muito Era uma fila que eu falei Dificilmente vai dar errado O texto dele De religião Chora A plateia do Santo Agostinho Com o Sarro Que é bom pra caralho Só que nesse dia Eu não posso Não sei como eu vou contar Isso pra vocês Pra não dar Foi o motivo que a gente tirou O Ventura contou uma história De uma pessoa conhecida Que não podia por Que não podia citar o nome Só que o Ventura não citou A culpa foi Agora pensando A culpa foi só minha Porque ele não citou o nome Aí eu entrei depois do Ventura Aí ele acabou O texto dele foi bem alto Aí você falou É foda essa pessoa aí Eu falei O Ventura tava falando Do fulano de tal Nossa Puta Você que aguentou Olha que canção Só que a galera Riu pra caramba Você não tava nervoso Queria tentar tirar já Uma piada Alguma coisa As moleques riam Só que nessa Todo mundo que foi entrando depois Fazia uma piada Sabe o fulano Da história do Ventura Fez tal coisa e tal coisa Ficou fazendo piada Zoando o cara E era tudo verdade Então por isso que não foi É verdade Só que o cara Não queria Expor isso E aí O Ventura falou Mano acho que é melhor Perguntar pra ele Porque vai que vai pro ar O maluco fica puto depois Eu falei Eu não perguntaria Porque se você pergunta Você dá margem pro cara Falar não Eu prefiro responder depois Pelo meu crime Fazer a bola Depois a gente conversa Do que se perguntar Não vai pro ar Aí ele Ah não Tem que perguntar E todo convidado aqui A gente explicava Pode ser que alguém Faça uma bola Alguém não estiver feliz Não vai pro ar Às vezes você veio de bobeira De bobeira não Só fez o show Não vai pra internet Fez o show Mas não vai pra internet E aí o Ventura perguntou O cara falou Você tá maluco? Não? Tá doido? Vai me expor pra caralho Não quero E aí Essa fila não foi com o Arthur Caralho que merda Mas eu ficava pensando E direto Eu questionava Falei assim Caralho Postar Às vezes Trechos Textos Na internet Não chegava o momento Porque porra Às vezes você prepara Um texto pra um ano O mesmo que você faz Aqui no Santo Agostinho Você vai fazer no Frecanex Você vai fazer Em uma parte De lugar De chegar a gente Você vai fazer a piada E completar a sua piada Você acha que não rolou disso? É não Rolou No comecinho Quando A gente conseguiu Estourar uns textos específicos Por exemplo Ventura Quando estourou a bolinha de gude Ele ia lá no teatro Fazer a piada Se ele fosse fazer a piada Da bolinha de gude As pessoas sabiam todo o texto Então é que como a gente Tem o lance do desapego De querer fazer outras coisas Então não acontecia muito Mas se por exemplo Caralho Ah vou fazer hoje Da bolinha As pessoas sabiam Tá ligado Então o Alfonso acertou Um texto muito famoso E vai citar uma parada do texto As pessoas já sabem Mas a gente evitava Na verdade Fazer Porque É assim A gente Tá com Por exemplo Eu tô rodando Eu tenho um show hoje Que eu poderia ter ficado quieto Esse show É só uma hora de show Eu não faço Nas minhas entradas Do Quatro Amigos Porque nessas entradas De 15 minutos Cada um faz De 12 a 15 É Eu tô fazendo outro material Pensando no solo Do ano que vem O que eu vou rodar Com o show do ano que vem Então tipo Eu faço um show por ano Então As piadas do meu solo Não tá em participação Entendeu No Quatro Amigos Comédia ao vivo É porque eu penso Tipo Pôs na internet Meio que queimou a pauta A internet morreu É morreu isso A fila de piadas É muito também pessoal Eu nunca aproveitei Texto nenhum da fila Foi pra fila Ficou lá Porque Eu me sinto mal Eu não sei Eu fico desconfortável De falar Mesmo que mano Três minutos Às vezes você vai pegar Um minuto da piada Já Ah não quero falar disso Às vezes você vai pegar Só aquelas piadas Pra fazer um outro contexto É mas o Ventura consegue O Ventura já pegou Trecho da fila de três minutos E transformou 20 minutos Numa história Um videão Tá ligado Mas aí é muito pessoal De cada um Eu já ficava Mas eu acho que é mais burrice Minha Porque Por mais que a pessoa O vídeo tá lá Nem todo mundo assistiu também É muita Achar a cara E todo mundo viu isso Mas eu ficava desconfortável Fazendo uma piada Que tava na internet É que o seu Mano O público de vocês É muito engajado É eles são Muito engajados São fanáticos Sabe o que acontecia Às vezes de reclamação Da fila Tipo o Afonso Botou um vídeo No canal dele Aí calhou Que o tema da fila Era tal Tipo vai O tema é copo Sei lá Garrafa Sim Peguei a garrafa E falei copo Metaforando Já ia falar Isso é incongruência Garrafa Aí só que Uma semana antes Ele postou um vídeo dele De dez minutos Falando de garrafa Só que a fila O tema é garrafa Então ele pensou Porra Eu acho que eu vou pegar Um minuto ou dois Do que eu já tenho Garantido E vou fazer na fila Aí as pessoas falam Nossa Você tá repetindo Preguiçoso Caralho Mas não tá repetindo Porque ele nunca fez na fila Você entende? Na fila é inédito Pô Mas ele fez pro canal dele Caralho Porra Dá um desconto O maluco fez Não sei quantos minutos De piada pro canal dele É isso que eu ia falar Porque eu vejo Que o fã de vocês Acompanha O Di Lopes no solo O Afonso O Márcio e o Thiago Acompanha o quatro amigos Cara Isso aconteceu Isso me deixava Vai se fuder Vocês tão reclamando disso Porra É que a galera não tem noção Do quanto que é difícil Escrever a piada Então é isso que eu ia falar Que a gente tinha A preocupação por solo Pro quatro amigos E coisa pra fazer no show Que não vai pra internet Coisa pra internet O fila de piadas Tem que ser inédito É Caralho Fora os 150 Mano Nossa E aí vocês fizeram a banca Agora como que funciona A banca Tipo Porra É a fila sentado É isso caralho É meio que mais ou menos isso Só que tirou o peso A banca tem menos responsabilidade Eu vou explicar A fila é o que? Por mais que tá os quatro ali Na fila É cada um por si Porque você vai fazer Os seus três minutos e cinco Sozinho ali Tá ligado? Só que a banca não A banca Eu posso puxar Ó Sabe uma curiosidade Dessa garrafa Quem inventou Foi uma mulher do Chile Aí eu nem tenho a piada Só dou essa informação Só caiu o Márcio Ouve E consegue fazer uma piada em cima O cara comenta em cima Então Você entende que não tem menos Não tem peso? Agora você tem que falar Especificamente eu ali Sozinho Fala lá das garrafas Então tirou Deixou mais leve O fato Tá todo mundo jogando junto agora Porque tá os quatro Ao mesmo tempo participando Antes Por mais que tava assim na fila Não participava ao mesmo tempo É verdade Tem que vir você Contar a piada da garrafa Aí vem o Márcio Fazer a piada da garrafa Então puta que pariu Então isso da banca Tirou o peso Tanto que a gente se diverte muito Fazendo a banca Se diverte porra aqui fora Muito mesmo Porque rola muita coisa Espontânea também né Pra caralho E dá pra você combinar Antes Você fala Gente eu tava pensando Fazer uma pergunta tal Levanta essa bola É se alguém tiver Já vem e corta E já aconteceu também Fala mano Hoje eu tô com uma piada aqui Que eu não tô confiante É meia boca Então fiquem à vontade Já falei isso várias vezes Quase toda semana Fiquem à vontade Pra me interromper tá Quem quiser interromper Pode interromper Tô nem aí Comenta em cima Por exemplo Você fez uma piada E o Sei lá O Afonso fala Nossa senhora Isso aí é muito ruim Eu acho que isso Fica engraçado A gente tem o bagulho De jogar junto A não ser quando é muito ruim Geralmente é o vídeo Que não vai pro ar Não mas Dele falar que é muito ruim Mas não pra ti Sim Semana passada Vou contar Tiago Ventura Os maiores comediantes do Brasil Deu uma água na banca Água é quando o cara vai mal A gente fala Na comédia O cara deu água Que era O tema futuro Foi a fila que entrou hoje Eu não sei A fila não A banca que entrou hoje Futura era o tema Não sei se Depois A gente até comentou De botar no final Não assistindo Ficou os erros lá Ele errando as piadas E aí mano Ele foi fazer alguma coisa De cachorro do futuro Os cachorros roubou Era muito ruim As piadas E aí ele começou a fazer Não Não tava funcionando Aí ele falou É acho que não tava muito bom Cara E pra não funcionar A do Tiago Porque a galera já vai Muito pra resposta Começou a suar Aí ele falou Quando não tá entrando A gente fica suando Aí a gente começou A loprar Foi todo mundo zoando junto Aí todo mundo falou Caralho Não sei o que Aí todo mundo começou A fazer umas piadas ruins Sobre cachorro roubou Assim de improviso Só que essa galera Se divertiu muito Quem tava Porque caralho Por mais que quem Viu o vídeo Fala Pô eu tava no dia Que gravaram esse vídeo Mas quem foi No dia que esse vídeo Não deu certo Talvez eu acho Que se divertiu até mais Falou Cara o Ventura Errou as piadas E os caras tiraram onda disso E foi muito engraçado E tipo Só a gente viu isso Tá ligado Então tem as vezes Acontece muito Porque aquilo É tentativa e erro Na nossa cabeça Às vezes é engraçado Só que mano Às vezes não é tão engraçado Você não entrega direito Você costuma mais fazer De coisas que É tipo Caralho Isso é engraçado Pra mim Eu vou fazer Ou você já Já se adaptou Porque eu vejo isso Muito a acontecer Com youtubers Às vezes o youtuber Ele acredita muito Num conteúdo Que ele fala Mano Isso aqui é foda Só que ele acabou Moldando o público dele De um jeito Que ele acaba fazendo Coisas que ele não Acredita mais Cara Eu parei já tem uns anos De Quando começou Até naquela tentativa De Preciso acertar Algum conteúdo Alguma coisa Pra dar uma alavancada A gente vai fazendo De tudo né Pra ver Só que eu descobri Uma coisa Ninguém tem ideia Do que dá certo Na internet Ninguém sabe O que funciona Isso é real Você só vai fazendo Aí eu botei isso Na minha cabeça E agora Já tem uns anos Que eu só faço As coisas que eu quero Então tudo que eu tenho No meu canal Foi porque Eu queria fazer Eu fiz Eu tenho um podcast Eu comecei o ano passado Eu parei de fazer Por conta da pandemia Vou voltar agora em janeiro Porque eu tava me programando Então Eu queria fazer Mas não vai dar views Foda-se Eu quero fazer por mim Que eu gosto Eu quero tentar fazer essa parada Eu já botei isso Na minha cabeça Na comédia Existe Por exemplo No youtube Existe Por exemplo O podcast agora Tá na modinha Vamos dizer assim Na comédia Existem esses movimentos Tipo assim Mano Os comedianos Estão começando A fazer isso Vamos fazer isso Tem essas paradas Tipo surgiu um monte De Thiago Ventura Caralho Surgiu muito Surgiu muito Cara falando de casado Sim Surgiu muito Só que Algumas coisas Eu acho injusto Como por exemplo Não é porque o Ventura É da quebrada E foi o primeiro A fazer de quebrada Que ninguém mais pode fazer Porque existe muita gente Da quebrada Ele dá representatividade É isso Igual Tem uns caras Que é bom pra caralho E tem cara Que é tão da quebrada Ou até mais Que o Ventura Aí o cara Vai subir no pau Que ele tá sendo ele Só E os caras falam Tá imitando o Ventura Não, não tá O Ventura só Soltou cadiado É bom o Douglas Zóio É bom Eu chamo Douglas Zóio Douglas Zóio Pelo nome Você já sabe Que o maluco É da quebrada Então o cara Comenta esse bagulho Eu já fiz show De gente falar Pô ele tá imitando o Ventura Eu falei Não mano Conversa 5 minutos Com esse moleque Você vai ver Eu gostava do Maloca Só pelo nome dele Já ia pré-disposto A gostar do cara É isso Então É óbvio Que tem os caras Que nem são Quer meter Quer meter uma gira O jeito de falar igual Aí tá só copiando Mas é o que eu sempre falo Esse aí Não vai dar certo Porque as pessoas sabem Quem tá sendo verdadeiro Uma hora o cara se encontra É então Existem pessoas Que são realmente Da quebrada Então vai vir muito mais gente Mas não quer dizer Que todas essas pessoas Tem um outro também Que é lá da quebrada Felipe Cout É bom pra caramba também É São moleques Que são bons Eles são da quebrada Então vão falar alguma coisa Gíria Vai falar um caralho Vai falar um cuzão Um viado Sabe Porque é a vida dos caras E são bons Tá ligado Então às vezes acontece Óbvio que tem uns Que querem só Tentar estourar assim Vestir a roupa igual E não é né Mas o que não é verdadeiro As pessoas sacam Não duram Esses que não são De verdade Não duram Pode ter certeza Talvez o Ventura Se ele continuasse Naquela pilha dele Do começo Ele não ia seguir Eu ia virar Você também era tipo Como ele Você quando você começou Você falou Mano eu preciso Falar sobre isso Porque é o caminho O Thiago Ventura Falou que ele era de quebrada Mas ele se vestia estranho E achava que aquilo ali Você também teve esse bagulho Não igual ele Porque porra O dele é muito caricato É muito marcante O lance da quebrada O jeito de falar Mas eu fui me descobrindo É aquilo que eu falei Da busca de conseguir ser livre Eu lembro que quando começava Pô sempre gostei De fazer uma piada mais pesada Mas imagina Você ninguém te conhece Você vai num bar A pessoa nem sabe quem você é A pessoa tipo Quis sair de casa Pra se divertir Aí eu vou lá E faço uma piada pesadona E a pessoa Não vai funcionar Então eu preparei o terreno Pra chegar nesse ponto Tá ligado Então é um bagulho Que eu falo Pra muitos comediantes Que às vezes Querem fazer piada pesada Eu falei Mano Não precisa ter essa pressa toda Tá ligado Se descobre no palco Vai fazendo Você gosta Mano Faz o show Solta no meio ali Uma ou outra Mas não chega já Com os dois pés no peito Sabe Tenta preparar Porque senão Você não vai ter mercado Tá ligado Porque é aquilo Eu precisava me envolver Fazer show E pra conseguir fazer show Eu tinha que mandar bem Pra as pessoas chamarem Aí eu nem ia conseguir Se eu fizesse só piada pesada Porque às vezes Por mais Podia até funcionar Mas aí um cara Alguém reclama pro dono do bar Aí o cara do bar Fala Não trai mais aquele comediante lá Não Faz as piadas pesadas Então eu me segurei Eu era mais um lance De me segurar Algumas coisinhas Que eu queria falar Que eu não podia ainda Sabe Mas você não Mano Com o tempo O que tá acontecendo Você acha que Humoristas Que tem a sua pegada Cada vez Tá surgindo menos Vamos dizer assim Tipo que o cara fala assim Mano Eu vou mais na pegada ali Do Ventura Eu vou na pegada ali De zoar Murilo Cô Tem muita gente Tem espaço pra todo mundo Tem muita galera Eu tô fazendo uma Eu parei também Com cada pandemia Eu fiz o ano passado todo Era uma noite mensal No clube do Minhoca Que era Amigos do Moro Negro Eu lembro quando fui fazer O primeiro show Tinha quatro caras pra fazer E a gente foi fazendo Um cagaço Falei Mano Será que vai vir as pessoas As pessoas vão entender Qual é a do show É o que o Minhoca É pra testar Não é? É É tipo É um dos melhores Comedy Club que tem 70 lugares Lugares pequenininhos Então muita gente pega Pra testar show novo Pra fazer formato diferente Eu queria ter essa noite Porque é só a noite de Moro Negro Ali nossa Ali o bicho pega realmente Imagino que ali Deve ser sim isso Só que aí no primeiro dia Isso aí é tipo A área de putaria da locadora É a nata É a seita Caralho Aí Mano Quando chegou Tava nervoso Mano Será que aí Como a galera vai reagir Cara Foi um show muito alto O bagulho lotou Esgotou assim E a galera foi muito afim de ver E foi muito comediante assistir Que não ainda não Queria fazer Mas foi assistir Então tipo No outro mês Já tinha uns 10 caras Querendo fazer E aí tipo Deu duas sessões na outra O bagulho foi crescendo A noite assim Então Eu até brinco Foi muito comediante Saindo do armário Porque aquele comediante Faz o texto E ele escreve mano O comediante anota Todas as piadas Só que às vezes Não tem onde contar Por exemplo Tem uma mina Eu nem vou falar o nome Porque eu não sei Até que ponto Pode expor ela Que ela tem um material Falando que o ex-marido Batia nela Nossa Ela nunca conseguiu Contar esse material Então Porque foi um momento Difícil da vida da mina Mas pensa num show comum Essa mina contar Essa história É muito difícil De acertar Esse material Então E pra você acertar um texto Você precisa trabalhar ele Testar E aí ela falou Posso fazer lá no Edil Mourney Eu falei Vai lá mano Cola lá A mina foi Fez esse set Arregaçou Foi uma porrada Em todos os sentidos Arregaçou Foi Altão Eu não gosto de rir mano Essa reação que é boa Ele riu Mas ficou Cara eu não podia rir Ah eu amo Só que aí essa mina Ela saiu do palco Vem agradecer Falei Cara eu precisava muito Ter tirado isso De mim Ter falado Sabe Porque ela nunca Pode falar pra ninguém Então a comédia É muito libertador Pra quem faz Sabe Porra Sergiu de Ela se libertar Desse assunto É de poder soltar Então fez um bem Do cara Pra mina Porque as vezes A pessoa que vai No show de comédia Manda uma mensagem Pô você melhorou Meu dia Tava depressivo Mas o público Não tem noção Que as vezes Ele melhora Tipo muito mais A vida do comediante Eu acho que quase Todos os comediantes Tem uns probleminhas Na cabeça E o palco É a terapia Então essa mina Que sofria anos Guardando o bagulho dela E de repente Ela pôde transformar Isso em piada As pessoas estarem rindo E ela conseguiu Pô pra fora Fez o bem do caralho E ela só conseguiu Porque tinha essa noite Então tem gente É uma parada Que tem Eu acho que tem Público pra tudo Então hoje mesmo Tem uma cena grande De mulheres fazendo comédia A noite só de mulheres Tem o Coisa de Preto Que é um grupo Dos negros Representatividade Então acho que tem espaço Pra todo mundo Fazer comédia E tem público Pra todo mundo É porque eu perguntei isso E quanto mais gente Melhor Eu acho que Quanto mais gente Melhor Porque É o que vocês estão fazendo O Flow fez Do bagulho do podcast Todo mundo fazer Quanto mais podcast Tem melhor É melhor pra cena Quanto mais pessoas Consumindo comédia Mais pessoas Consumindo de Ao mesmo tempo É isso mano Tem espaço pra todo mundo Tanto que teve Um show nosso Que é Eu acho que é Inclusive o segundo vídeo Mais visto do canal Que é um especial de comédia Chama Te Apresento Meu Amigo Você já virou isso? Que é por conta da história Do Márcio Lá de uma fila de piadas Que ele fez Te Apresento Meu Amigo De onde que ele veio Não sei o que Aí o Márcio falou Da América do Sul Aí o que que ele merece Aí ele falou Comer meu cu Falou errado Mas eu mano Esse é um tipo de humor Que me agrada Que eu faria comigo Eu gosto muito de Mano As vezes eu to com os moleques Eu falo Vai moleque Se você ficar me irritando Eu vou sentar o cu No seu pau As moleques Dá risada Porque não espera E eu gosto Acaba com seu pau todinho Só que aí Tipo ele fez a brincadeira Errada E esse bagulho Virou muito assim Foi muito comentado Durante tempos Ele falou Pô tinha que lançar Um especial disso Aí lançou o especial Te Apresento Meu Amigo Com esse nome Aí cada um leva Um comediante Brother Que conhece Que queira mostrar Pra ser um comediante novo Da geração nova E pra mostrar o trampo Que é isso mano Tem que ter mais gente fazendo Quanto mais gente Tiver estourada Bombando Fazendo melhor pra todo mundo A cena mais importante Ninguém é maior que a comédia A comédia é maior Que qualquer comediante Maior que quatro amigos Que Ventura Que Danilo Que Rafinha A comédia vai estar aí Pra sempre Mas eu vejo que você Faz questão muito De falar assim Que o Ventura É o cara Que mudou o cenário Mudou E mano Por que você Tipo assim Eu vejo que praticamente Todo show Você é o mestre de cerimônia Você pega e fala Na hora que vem o Ventura E fala Isso marca pra gente Que tá assistindo Eu falo Caralho O Ventura é o cara Tá ligado É eu até falei No flow eu comentei Que tinha quatro comediantes Que eu acho Que são importantes Na minha visão Que é o Diogo Portugal Que foi o primeiro A aparecer e estourar Tipo É um dos caras Que ajudou a popularizar Danilo Rafinha E eu falei do Ventura também E é doido Comédia tem muito ego também Chegou muita mensagem De gente falando Nossa Porque se total Não concordo Sério Tipo assim Ah você devia ter falado de mim Mas é a minha opinião Não é realmente pra concordar Você pode pensar diferente Caguei Só que aí o Ventura Eu acho que tem uma importância Por esse lance De falar a linguagem Teve muito comediante Que fez piada Popular Que atendia o público popular Falando de coisas de pobre Só que ele atingiu Uma outra galera Um outro nicho Que é a galera da quebrada Que fala gíria Pô Quando ele estourou um texto Fazendo aquela piada E aí mano Firmeza E aí Firmeza Isso é muito bom Caralho Ninguém mais fez isso E só quem entende É quem tá ali Que viveu Sabe daquilo Tá ligado Então Essas pessoas Nunca foram no teatro Tá ligado Não tinha esse acesso Tanto que Elas começaram a ir Por conta do Ventura De fazer o Quatro Amigos Era dez e meia E depois ele tinha o solo No Frey Caneca Meia noite Então ele tava botando Essa galera de quebrada No Shopping Frey Caneca Caralho Só não frequenta Mano Quem sabe que não frequentava Esse tipo de lugar E foi pelo cara Tá ligado Então tipo Era um cara E o começo do Quatro Amigos O Quatro Amigos Começou a ganhar visibilidade Por conta dele Ele foi fazendo sucesso E foi puxando Até a gente acertar A fila de piadas Que aí tomou uma proporção Então no comecinho Era um cara Que levava mais de mil pessoas No teatro Que nunca foram E como eu fazia O Mestre de Cerimônias Não tava quem tá aqui A primeira vez No show stand up Quem tá a primeira vez No teatro E era Mano 700 pessoas 90% Primeira vez no teatro Então ele tem um papel Cultural Importantíssimo Então esse cara Começou a levar a gente Pro teatro E as pessoas não sabiam Como se portar Por isso que tinha momentos Que o comediante ia lá Falar Mano a plateia é muito foda aqui Porque as pessoas Não sabiam reagir O cara gosta de você Ela só quer te ver Então a pessoa não sabia Que tem que Pra entender a piada Tem que ficar quieto Pra ouvir Tá ligado Sério a galera Ficava falando pra caralho Nossa No começo Tinha que falar Já perdemos o vídeo Teve um vídeo Chato O Afonso entrou no palco A menina gritou Afonso Chupa meu cu E o Afonso chupa Só que Mano Ele não tava esperando E era o dia da fila De gravar o vídeo Aí mano É nervoso Da piada Meio que se atrapalhou Esse vídeo não foi pro ar Perdemos o vídeo Porque a menina falou Que queria chupar o cu dele Só que depois Ele chupou o cu dela Pelo menos Valeu a pena Eu conheço o Afonso Mano O Afonso Não perde oportunidade Não, não perde nenhuma Nenhuma Então era isso O Márcio E aí anão bombado Queixudo Entra Os caras ofendem Tipo escola Tá ligado Querendo subir Pra abraçar vocês Mas não é porque eles são Cusão Porque eles gostam Muito da gente Acho que o 4 minutos Passou essa imagem também De ser um grupo de amigos Que as pessoas se identificam Porque deve ter esse grupo De amigo em algum lugar Sabe Então a pessoa se sentia Muito próxima Então quem você já foi lá Se eu tava de mestre cerimônia Você viu Falar Ó gente Só explicar como funciona Não falha Porque não sei o que É Explicar como funcionava Porque senão Mano A gente não conseguia falar Tá ligado Já chegou tipo De vocês ter E vocês falavam Rapaziada Calma O Thiago Ventura Devia falar Quantas filas não teve Que o Ventura tava dando a piada A galera começava a pedir Pera aí Pera aí A gente queria terminar o raciocínio Porque Mano Era muito a felicidade As pessoas estavam muito felizes Tá ligado E mano Teatro é um contato muito perto Não tem nada que impede o cara De levantar e ir pro palco Isso E era um facinho Já teve Mano Teve um cara que Esse aí foi só um cuzão Que tava bêbado Eu dei cem reais pra ele ir embora Caralho O cara tava atrapalhando muito O show todo Falei Mano Você é muito chato Você tá atrapalhando As pessoas querem assistir Eu quero que você vá embora Mano Sério Ele falou Mas eu paguei cinquenta Pra tá aqui Falei Então eu te dou cem Pra você vazar Aí eu tirei o dinheiro do bolso Eu dei cem conto Falei Ele pegou Falei Mas agora você tem que sair Chama a segurança Aí os caras tiraram O cara do teatro Caralho Paguei cenzinho Tá atrapalhando pra caralho Muito Era o solo seu? Era o bagulho seu? Era o quatro amigos Lá no Santo Agostinho Mas o que ele tava fazendo? Ele estava bêbado Ele fazia piada E você Falava Fala comentando Atrapalhava Tá ligado E as pessoas ficam chateadas Tá puto Porque é aquilo O cara se programou há meses Pra ir lá Dar esse rolê E tá acabando com a minha experiência O cara tá fudendo Esse pão no cu Enchendo o saco aqui Quando eu dei o dinheiro Pra ele ir embora A galera Nossa Veio abaixo O teatro amou Fala Caralho Que foda Aí eu só fiquei Aí eu falei Gente eu só tinha esse cena Vem mais vagabundo agora Meter Pra atrapalhar o dinheiro Ai caralho Não tem mais grana Eu já vi vídeos De comedianos Tá fazendo E discutir Com a plateia Por exemplo Eu vi Eu vi de alguns Que o cara zoou o PT Aí o cara ficou puto Já aconteceu de tipo Você soltar uma piada Pesadona E o cara Não Isso aí não Vai tomar no cu Não gostei disso não Tem isso? Já aconteceu De gente levantar E ir embora num bar Quando eu tava fazendo o show Mas era Era aquilo Mas eu tava fazendo o show Testando um show novo E era esse show de agora Faz pouco tempo Foi ano passado Aconteceu isso E era num bar Em Canoas Um comedy club Que tem lá em Canoas E quem foi lá Pra me assistir Já sabe e gosta Só que tinha uma mesa avulsa Que tava por tá só lá Então não fazia ideia Ah tem um bar Que vamos entrar Entrou Tava bebendo Aí eu fiz uma piada lá Um momento A galera levantou E foi embora Só que pro comediante Isso é ótimo Porque aí eu fiquei Aloprando os caras E a plateia veio muito Putz Você já gosta É Então rende pra gente É bom Ah eu pensei que você Ia ficar malzão Não Fiquei feliz Porque eles já não Tavam rindo Aí toca o cara de cu Aí eles foram embora Eu consegui fazer piada E ganhei mais ainda A galera que já tava Pra me ver Foi ótimo Tá ligado Então foda-se Foda-se né Mas isso do 4 Amigos Do Ventura voltando Era isso mano A galera muito feliz Era de ligar no teatro Falar Cara Nunca mesmo que você tinha Tinha gente ligando Perguntando se O ingresso a 60 conto Tava incluso comida e bebida Caralho Tipo Não tinha noção Como funciona É outro padrão É mano Caralho Mas é tudo isso Não tá incluso comida É open viado É É por isso que ele tem Um papel cultural Acho importante pra caralho É um outro momento Do stand up É um cara que É isso Vai engajar Muita gente Dá quebrada Fazer comédia Vai vir muito Esse segmento Vai crescer muito A galera da perifa Mas a galera Não ficava brava com vocês E tipo assim Por exemplo Porque eu fico imaginando Que deve ter uma galera Comediante mais Como eu posso te falar Quando a pessoa é mais Mais certinha A comédia é só a luz E o microfone De se incomodar Ah Ele fica fazendo algo a mais Isso não é stand up Ele fica fazendo act Ele chama os caras Pra dançar um axé Os caras não se incomodavam É mano Porque eu acho que tem Galera que fala assim Não Comédia é microfone E acabou Eu Pra falar a verdade Eu sou Eu aprendi um pouco Também a respeitar Sabia Eu tinha muito preconceito De quem pegava o violão Pra fazer como Eu tinha uma raiva Do violão Sério? Por que? Não mano Porque eu achava também Eu falo mano Pra que você tá contando Pegando o violão Por exemplo Um cara que eu acho foda Fabiano Cambota Cambota é foda É foda E ele sem pegar o violão E eu não conseguia entender Por que ele tá pegando o violão Porque esse violão Ele sem o violão É tão foda Talvez até mais Não precisa Ele só tá perdendo tempo E cantando Acho que ele quer Quer ser músico Ele é Tem a banda foda Pedra Letícia Eu só quero divulgar Vai cantar no Pedra Letícia Eu tinha um pouco disso Só que aí eu fui Entender Não é o cara É o bagulho dele E é legal As pessoas gostam Não tem por que Eu acho que Você também entender Como é feito Ninguém sabe ao certo O jeito Ninguém sabe o jeito certo De fazer A gente só tá fazendo E tá todo mundo aprendendo Tá ligado Então eu tirei isso de mim Eu tinha um pouco do violão E provavelmente Deve ter gente que fala Pô o cara dança E mano Mas o cara É wet O cara faz É dele Tá ligado Foda-se É cada um faz o seu Então Conta do seu quadrinho Mano Não Cara Eles vão fazer Eu dar outro quadrinho Pra eles Sim Essa é uma parada Eu tava esperando Você perguntar Se a gente leu Comediante é muito Eu tenho que falar Pro seu público Que eu já dei Duas HQ pros caras E os caras perderam Não Tá em casa Eu vou só mostrar Essa aqui Não Pega pra vocês Dá de presente pra alguém Que brisa é essa Que que é isso Que brisa é essa Tem Como que fala Classificação De idade Poderia ter Mas eu não botei A real é essa Mas é pesada É violenta É Tem bastante sangue Cara Eu sempre gostei muito De Caralho Tá bonitão Aqui na foto Obrigado Mano Olha que eu nem fiz a barba Tá bonitão Ah tô top Caralho Isso tá bonito Aqui mesmo É Eu fiz a barba Essa é a época Que eu perdi 8 quilos No mês Vou aproveitar a foto Foto com isso agora Caralho Bonitão Mano Eu sempre gostei muito Do mundo de cultura pop Cinema Filme Mundo nerd Super herói Sempre fascinado Turma da Mônica Você é nerdão? É Sou Ah não sei se eu sou nerd Porque Chorou com Vingadores? Ah Ultimato? Nossa Mas quem não chorou? Então Então É Verdade Nossa Nossa Eu chorei Você chorou? Meu pai chorou Cara Ultimato Acho que foi o único filme Que eu assisti Que eu reagi Vendo um filme no cinema Tipo na hora que eu O Capitão América pegou o martelo Caralho Eu nunca tinha feito isso Não vendo um filme Esse filme gerou muito Muitas reações Que eu nunca tinha Uma experiência que eu nunca vivi Num cinema Assim Por mais que eu gostasse do bagulho Eu ficava na minha assistindo Mas esse eu falei Caralho Eu chorei em diversos momentos O Homem-Aranha Se desfarelando Eu falei Se desfarelando Não cara A carinha dele Assim Ele vira no pó Nossa A real é que Depois que eu tive Minha filha Eu fiquei meio mole Assim Com esse bagulho Eu vejo um filme Uma série Já vem uma lágrima Aquele nozinho Na garganta Você fica mais Coração mole Sabia? Foi daí Foi daí a vontade Do quadrinho? É Foi porque Eu sempre gostei Então era uma ideia Antiga Tipo Eu tinha pensado nisso Eu faço muito conteúdo Eu crio muita coisa Estou a todo tempo Fazendo coisa É muito Diferente Como eu posso falar Versátil Você é versátil pra caralho É sim Eu gosto de fazer as paradas Eu gosto de estar Meu cérebro em exercício Criando alguma coisa E isso aconteceu Por conta da pandemia Eu não podia fazer show Eu não podia gravar Meu podcast Eu não podia gravar O outro programa Barba Cabelo Comédia Eu não podia gravar Vídeo stand up Caralho Aí eu falei Caralho Ele tava me fazendo mal Aí eu lembrei Que tinha essa ideia Da HQ De muitos anos Eu falei Pô Acho que é o momento De botar isso Mas é uma história De que? É um detetive É mais uma história Policial do que De super herói Na verdade Isso é mais uma história Policial Que eu gosto muito também De filme de super heróis De policial Série policial Então é um Se passa aqui em São Paulo É o detetive Miguel Que ele Teve a família assassinada Porque ele tava atrás De uma quadrilha Que chamamos Os Infernais Caralho A família dele Foi assassinada Na frente dele E ele foi morto Na sequência E isso foi tudo filmado O bandido Filho da puta Fez uma live Pra mostrar Para o mundo Que é quem manda Na cidade É um youtuber Louco E aí vocês acham Que o PC Se queira É youtuber doido Esse é muito mais Gente Esse aí É muito mais Então não foi inspirado Tanto que ele vai entrar No Ilha de Barbados Depois dessa O Miguel tá lá Aí Acho que a gente tentou Botar um pouco Desse lance do atual Do cara fazer a live Só que esse cara É muito religioso Católico O Miguel E ele foi parar No inferno Por conta Da sede de vingança Ele queria muito Ter a oportunidade De conseguir vingar A família Nessa ele vai parar No inferno Onde tá a Diaba Que foi baseada Na Dilma O desenho da Diaba Tô vendo aqui Dilmão Que oferece Faz uma proposta Pra ele Pra ele voltar a vida Pra conseguir a vingança Só que aí Aí a partir daí Acontece muita coisa Ela tem outros interesses Envolvidos e tal Vai ter mais? É a sequência É quatro capítulos Esse aí é o primeiro Tá no meu site Que é o dilopes.com.br D-I-H-H Você compra Recebe em casa Chega na sua casa É muito simples assim Tipo é muito tranquilo Porque mano Eu pra ler Tem que ser assim ó Figuras Posso falar a verdade? Eu também Eu tenho muita dificuldade De ler por exemplo Livro Porque me dá sono Não importa Eu acho que de forçar Ficar lendo Eu fico com sono A HQ Eu sempre tive muito mais Tesão em ver Porque em ler Porque você tá lendo O diálogo Só que tem uma cena Tem um desenho Aí você começa a imaginar É verdade A cena acontecendo na sua cabeça O ilustrador é pica mano É isso que eu elogio É o Edgar Agostinho Ele é comediante também Stand up É um cara Faz há pouco tempo Stand up E é cartunista É o cara que é professor Dá aula de desenho D-I E se você fizesse Um Eu não sei Deve ser um orçamento Muito absurdo Mas um desenho Animado mesmo Animado Cartun É uma parada Eu acho que A história tem muita cara De ser um seriado Mas é muito difícil de fazer Porque tem muita ação Não sei se conseguiria fazer Não sei se você assistiu Mas o desenho é legal Happy Three Friends Que era um desenho Que passava na MTV Dos bichos mó fofinhos Que se matavam Tá ligado Eu fico imaginando Esse bagulho no desenho É uma parada Que pode ser pra frente Mas eu queria fazer a HQ Porque primeiro Que era mais rápido De ficar pronto Mais viável Pelo momento também E eu tô com uma ideia Não sei Vai depender muito Da aceitação Como vai ser A minha ideia Eu tenho outras ideias De personagens De histórias Pra meio que virar O diverso A Marvel do Di Lopes Eu queria juntar tudo E você passar tudo isso aqui Sabe a história Tem umas outras ideias De super herói Memas Parar de juntar tudo isso Só que aí vai depender De como vai ser Então é isso que eu ia te perguntar Eu acho isso muito foda Mas é caro Você ter Tipo produzir essa porra Fazer um montão O caro não é A treta mais Tipo eu acho que não é Cara é um valor Até pela qualidade É um valor bom Assim justo E dá pra ganhar um dinheiro Em cima Mas é muito da aceitação Porque eu faço stand up Faço comédia E a primeira coisa que eu faço Que não tá comédia envolvida Que não é de comédia Isso aí é um bagulho sério É uma história séria É violenta Não tem nada nem pontual Ah tem uma piadinha ou outra Tipo tem um personagem Que é um personagem engraçado Mas não é A história é A história é mais um drama mesmo Um drama policial Puta de um drama Do caralho É E é violenta Então tem as cenas de ação Você pega aí Você pega uma página Vê lá numa página Eu vi o cara tomando um socaço Aqui na cara O cara até torta A capa é um cara cheio de sangue Com arma na mão Já dá pra ver que o bagulho é Olha isso aqui Tá vendo ó É nessa Você tá mostrando a câmera Que você tá pegando Mostra nessa daqui Mostra aqui né Ó Cabeça explodindo Meio tarantino Tá ligado Caralho Maluco com a K Com uma mão só Maluco é pique hein É É violência Caralho Nem liga no Kiko Então mano ó Vamos aproveitar a audiência de vocês Por favor Compre porque eu quero fazer a sequência Onde a gente acha? No meu site Dilopes.com.br Dilope com dois H Isso Você compra e chega na sua casa O bagulho Não tem trampo nenhum Só comprar Caralho que delícia então Mano e isso é o novo solo? Tá rolando já? Então eu tô fazendo esse show Que eu poderia ter ficado quieto Que era pra eu ter gravado em julho Agora em Belo Horizonte Era todo Eu me programam durante o ano Todos os shows Tipo eu começo o ano Sabendo pra onde eu vou A não ser que mude uma coisa ou outra Todas as cidades que eu vou passar Quando eu vou gravar o especial Então fiz tudo planejado Pra gravar em Belo Horizonte Que Belo Horizonte Na minha opinião É a melhor plateia de stand-up do Brasil É foda BH Os caras amam comédia Você acha que BH já tá engajado Pra caralho com comédia? Eles amam comédia O público ama Todo show lá é muito foda E eu queria muito Eu quero muito que Gravar o especial lá Tanto que Eu quase gravei aqui em São Paulo Aqui nos comedies Quando abriu Falei Acho que eu vou gravar no comedy Mas eu quero muito que seja em BH Então eu tô segurando Até voltar lá Liberar o teatro lá Que eu quero gravar Volte Então talvez só no ano No meio do ano que vem eu grave Era pra ter gravado em julho Nossa Deu maior tristeza Quando minha agenda aqui Eu peguei a agenda no dia Falei Nossa Eu já era o dia de gravar o especial em BH Cara Um ano planejando esse show Mas você grava pra soltar na internet? É no meu canal No meu canal No meu canal No YouTube Tem três especial lá Completos De graça Lá no meu canal Que é o Sem Maldade O Antissocial E o Comediante Casado e Pai Aí era esse O Eu Poderia Ter Ficado Quieto Era pra eu ter gravado Eu jogo todo setembro Entre o especial Mano É muito da hora Porque cada Eu vejo que Os especiais dos comediantes Meio que Contam a vida dele Tá ligado? A trajetória do cara É aquilo que você viveu Naquele Eu por exemplo Tipo O que eu vivia no ano Tipo O primeiro show Era muito falando Daquele momento Que eu tava fudido de grana Das dívidas do Bradesco Essas tretas E o segundo Era quando eu noivei E eu comecei O Antissocial Eu casei E eu comecei a ficar Antissocial Pra caralho Por conta do casamento Assim Você ia me estressando Tipo Chegou ao ponto Tipo Do meu sogro E na minha casa Eu fingi que tava dormindo Porque eu não queria falar Ela te chamava Vai lá ver Você não desistiu Tanto que foi a primeira Piala desse show Que aconteceu de verdade Ele ia lá Eu ia lá pro quarto Eu falei Fala que eu tô dormindo Aí minha mina ainda fingia Abria a porta Ah ele tá dormindo Falava pro pai dela Que ele chegou do show Cansado Não sei o que E você na cama Caralho E aí Tipo Desse bagulho Saiu um show Que é o Antissocial Porque era aquilo Que eu vivia naquele momento Sabe Aí o último Que é o comediante Casado e pai Foi quando deu uma puta virada Do lance da comédia Com quatro amigos E aí que eu me tornei pai também Aí eu falo bastante disso De ter virado pai E esse novo aí Esse aí é o que a Netflix Não vai comprar no infundo É muito pesado Não é que é pesado Sabia Eu não acho que é pesado Eu acho que São assuntos delicados Mas Di Você não é parâmetro Pra achar pesado É Fazer igual o Thiago Eu vou falar a real Teve um momento O Alex Que é meu produtor Tá comigo Mocota O Alex falou Esse show é muito pesado Aí chegou um momento Que a gente tava rodando Antes da pandemia já Eu comecei a rodar com ele No meio do ano passado Pra gravar no meio desse ano Aí ele falou Lá pro quarto Que é o show Eu falei Mano Agora eu tô pensando assim Não é tão pesado esse show Eu falei Não é Eu falei Não é Falei Que eu acho que Eu namoraria com a Suzane E vou Ristofen Por quê mano Ah Porque eu acho que Ela tem umas qualidades Que as pessoas não olham Tentam não enxergar Resumindo é isso E aí Eu falei Eu acho que essa piada Não é Falei Vamos saber Eu vou fazer essa piada No Quatro Amigos Se funcionar igual Funcionou no solo Porque no solo Foi muito de boa Porque as pessoas Estão lá pra isso Preparadas No Quatro Amigos Querendo As pessoas conhecem Mas às vezes Um cara gosta mais de um Gosta mais de outro Ele não curte tanto Eu falei Se funcionar igual Vai ser da hora Aí eu fiz E já não entrou tão alto O Alex Quando eu saí do palco O Alex falou É realmente Acho que esse show É pesado É porque o seu público Compre a sua ideia Que é isso Mas o do Quatro Amigos Já entendeu pra caralho A real Onde é difícil Até quando Eu tô escrevendo Uma piada nova Um texto novo Se eu conseguir É meio que um desafio Pra mim Se eu conseguir fazer Funcionar no Comédia ao vivo Que é o jogo lá Que tem no Renaissance Toda sexta lá Se eu conseguir fazer Funcionar lá Eu vou conseguir fazer Em qualquer lugar Porque no Quatro Amigos Querendo ou não Já tem muita gente Que gosta e me conhece Então sabe que eu vou Fazer as piadas Por mais que o cara Acha absurdo Ele sabe que eu faço As piadas No Comédia ao vivo É dentro do Hotel Renaissance É um outro tipo De público que vai E é muito turista Então tem gente Do Brasil todo E o elenco É bem identizado lá É o elenco É tipo Tá eu Tá o Rabin Tá o Couto O Luiz Diogo Então é uma galera Você vai destoar muito Na hora que você É muito diferente Tá ligado Então se eu acertar Uma piada Um pouco Um assunto mais delicado A piada pesada Ali Vai funcionar em qualquer canto Então mano Já aconteceu de piada Que eu comecei testando lá E não entrava Nossa Já aconteceu Nossa patinar Mas eu vou até o fim Que eu preciso sentir como é lá De não conseguir fazer lá E depois eu fui acertando E esse texto funcionou lá E agora funciona pra caralho No show Tá ligado E eu acho que Eu tenho a visão Que eu acho que Esse show não é É pesado Mas não é tão pesado Eu acho que É mais São assuntos delicados Que eu conto De uma história Por exemplo Que um casal Amigo da minha mina Sofreu um acidente de carro E a mina ficou paraplégica E minha mina queria visitar E eu tinha que Ela não queria que eu falasse Com a pessoa Pra não fazer piada Não constranger Então os assuntos Às vezes É mais os assuntos Tá ligado Então Não é nem as piadas A sua mãe Ela vai olhar pra mim Por favor Dino Dessa vez Não precisa Sabe tá ligado Quando você tá andando na rua Você por exemplo Vê um deficiente A mulher já De lobo E aí por isso que Aí eu falo também Sobre todas as tretas Que eu tive Nesses últimos anos Por conta de piada Então meio que É a resposta De cada briga que eu tive Então por isso que Eu poderia ter Cara que eu fiquei curioso Pra porra Eu também fiquei curioso Chamar você Que ele não vai Me chama de novo Caralho Eu tava mudando Me chama de novo Pelo amor de Deus Eu tava te mudando Sabe por que Eu não te falei Que eu não fui Que eu fiquei com vergonha Caralho Ia parecer muito desculpa Mas eu fiquei empolgadão Só que foi domingão Eu tava de mudança Tava no caminhão Mudando as coisas Não suave Mas vai Você tá fazendo esse aí? É esse show Já tá rolando Voltou Voltei Mas agora eu tô Viajei Fui pra Manaus Agora fim de semana Fiz no Hilários Lá no ABC Acho que em São Paulo Esse ano não tem mais Eu tô viajando Vou pra Floripa Fim de semana Então tô comendo Voltando Tá bom Como que tá funcionando? Não Por exemplo Manaus é um lugar Que liberou Teatro Mas 50% da capacidade Então é público reduzido Então Tem um espaçamento Ali da era Espaçamento As cadeiras Tipo Tem um espaço Entre a cadeira e outra Não é a mesma coisa Os shows Então eu fazia Ainda tipo É meio frio Porque você não tá A comédia É legal o calor As pessoas estarem próximas E o riso contagia o outro Então nessa O cara tá meio afastado E tá meio E teve shows de comédia Com drive-in Não foi? Ah isso aí Eu odeio Deve ser muito ruim Isso aí Como é que rir do carro Deve ser muito ruim Tanto que Também foi um dos motivos Que eu fiz a HQ Eu não vou me render ao drive-in Vou fazer outra coisa Vou tentar fazer sapo Eu ganho dinheiro Mas por que você acha tão ruim Drive-in? Por isso Porque o cara tá dentro do carro E você não tem reação Das pessoas fazendo a piada Piscando farol pra rir Ah gostaram E era a buzina Então o cara ia pela buzina O cara tá buzinando É porque ele tá rindo Mas caralho O cara não consegue te ouvir A buzina Mano imagina você Tá aqui O carro tá lá na casa do caralho Aí você ouve uma buzina Você fala um bagulho Nossa Eu não quero passar Por essa experiência Teve comediante que fez E o Oscar Filho Pô que é um cara foda Nos pioneiros do bagulho Tava com ele esses dias Aí ele falou assim Porra Você fez o drive-in? Isso foi antes de voltar aos shows Eu falei Não fiz Oscar E tipo Não quero nem fazer Vou evitar o máximo Pra não fazer Ele falou Então cara Eu fiz O cara me chamou Pra fazer um solo Só que aí Óbvio Eu não quis fazer o solo Eu botei Mas falei Vamos fazer um show Com vários comediantes Que vai ser melhor Pra todo mundo Mano você ficar uma hora E dez minutos É diferente Ficar quinze minutos E uma hora Falando né Pra um chevette Aí eu falei pra ele Mano É Mas o que você achou Ele falou Cara Eu tinha certeza Que ia ser muito ruim Eu falei Vai ser muito ruim isso aqui Mas eu quero fazer Pela experiência Aí eu fui lá e fiz Eu falei Qual foi a experiência Ele falou É muito ruim Eu achei Que foi bom Caralho Ele falou Você tem que fazer Eu falei Olha como que eu vou fazer O que você acabou de falar É muito ruim Não tem por que eu fazer Tá ligado Então Cara Eu tinha certeza Todo mundo que fez Falou Mano Não é a mesma coisa É zoado Mas eu entendo Quem fez Porque é necessidade Né mano Graças a Deus Eu consegui trampar em 2019 Que me deu A possibilidade De recusar Drive-in Drive-in Show online Eu não fiz nada disso Show pra computador Você faz show Que eu tô na tela Nada Ah não mano Como é stand up Eu fazia show Aí eu parei na pandemia E aí eu falei Mano Caralho Quem trabalha Com essas porra Tá tudo fudido Eu falei E os comediantes Mano Reagir Você não tem a reação As pessoas estavam Num computador Olhando assim Eu tô na tela Só assim Olhando No computador 10 pessoas Num computador Olhando Nossa Mas Cara Eu entendo muito Todos que fizeram Porque mano Se dá mais 2, 3 meses Sem show Eu ia ter que fazer Essa porra também Mas eu consegui trampar Pra recusar Tá ligado Então foi Uma das coisas Que eu fiquei feliz Pelo fato De ter trampado bem Em 2019 Porque Pude recusar Drive-in Show online Nossa Fazer show pra Drive-in Deve ser muito Nossa Cara Música deve ser ruim Você tem noção A música deve ser ruim Ver filme deve ser uma bosta Já Você não tá nos anos 80 Pra tá no Drive-in Mas ó O filme deu vontade de ir Caralho Você só vai no Drive-in Camina Então Mas é só pra fazer As putariazinhas Uma punhetinha Você não quer ver o filme A verdade é essa Do Drive-in É verdade Chupar uma tetinha Receber uma punheta É mais isso Você não é lá Pra curtir o filme Falando A fotografia desse filme Não tá boa Ninguém tá analisando Não Só quer que a minha É pra ter um Não bagulho ali Uma mamada É Uma mamada A boa e velha mamada Que faz Aí no Drive-in mamada Compensa Falar o Drive-in mamada Vai ter o mamada Todo mundo que vai lá Tem que chupar um pau Vai com a minha Nossa Mamada une as pessoas Claro que une Uma mamada Não tem ninguém Impossível Alguém não ficar feliz Enquanto recebe uma chupeta Então tem gente Que não gosta Esse foi o problema Do Hitler Se alguém tivesse Fazendo uma chupeta nele Nossa Ele tava suavão Ia ser um cara Mão gente boa Então mas tem gente Que não gosta de chupeta Aí é foda né Então É exato Ó de antes de acabar Mano queria muito Te agradecer Porque você é um cara Gigantesco na comédia E dá esse espaço Também pra nós Tá doido irmão Porra Segundo comediante Que veio com a gente Tiago Ventura Você Pelo amor de Deus O cara que era O Márcio Ô Márcio Vem filho da puta Eu chamei ele Boa Ah ele é Ok Vai tomar no cu O Márcio tem que fazer assim Você pega esse Red Bull Pega uma vodka Você vai jogando Da casa dele do chão Faz um rastro De vodka Ele vai seguindo Cheirando Ele vem Ô mano A gente vai ter uma garrafa Eu tenho uma garrafa de siroc De dois litros Essa eu vou trazer pra ele Que eu não bebo É maior que ele Se eu bebo vodka Eu mato alguém Não ele toma Mano ele É doido Ele é doido Ele só toma vodka pura Ele não toma cerveja Ele não gosta de cerveja Porque é fraco Eu não sei Ele não gosta de cerveja Porque é 8% de álcool É ele quer o bagulho Apodrecendo É ele é desse cara Mas é porque também Não sei porque Eu não vou ficar passando pano Não sei Mas ele vem Mas ele vai vir Eu vou falar com ele O Afonso tá marcado também O Afonso tá com covid Finalmente uma notícia boa Vai chegar esse momento Caralho Mas ele tá bem Tá ótimo O Afonso é um cara Que é antissocial pra caralho É mesmo? O Afonso tá feliz De estar sozinho Isolado Que ele mais queria Não tem ninguém Só ficar vendo um filme sério Escrevendo as pernas dele Batendo punhete De moletom e chinelo De coque O Afonso é um cara foda Acho que vale a pena Falar isso aqui Pra gente finalizar Que eu nunca falei Em lugar nenhum É legal falar Que vai ter o registro Pra vocês Do quanto que o Afonso É inspirador Pra quem faz comédia Porque eu sou o cara Que zoa muito O lance do pai dele Fico fazendo as piadas e tal É o pai dele é muito Pauta sua né É o pai dele Eu amo muito Eu acho que eu gosto Mais do pai dele Do que ele O pai dele salvou Muito Nossa que ele salvou De fila Meu Deus do céu Nem era o tema Mas dava um jeito De falar do pai dele E o Afonso Eu conheci o Afonso Eu não lembro o ano Ia fazer um show Em Apucarana No Paraná Do Fernando Borges Que produzia um show lá Eu não conhecia o Afonso Pessoalmente O Ventura já conhecia O Ventura tinha comentado Pô tem um moleque lá De Cotiba Que é bom pra caralho O Afonso Padilha Aí eu fui fazer esse show Com ele Porra Mano Se demos bem de cara Ficamos trocando uma ideia Pra caralho Aí eu assisti o show dele Ele me assistiu O show dele foda Só piada boa Tudo piada bem escrita Aí um mês depois Ele ia fazer o show Aqui no Comidias Ele morava em Curitiba ainda Ele falou Mano vou lá no Comidias Cola lá pra me assistir Eu falei Pô demorou Vou colar Vou assistir E eu lembro que eu fui lá Assistir o Afonso E eu me senti O comediante mais picareta Mais bosta do mundo Porque ele Um mês depois Ele voltou Os 15 minutos Que ele fez no Comidias Que era o principal Casa do momento Do Brasil de comédia Era completamente diferente Dos outros que ele tinha feito lá Ele fez um set totalmente diferente E era tão bom quanto Aí eu falei Caralho Olha que foda Esse maluco mudou Mas na minha cabeça Não é possível Que o cara muda O set inteiro 15 minutos Assim Em um mês E ele fez Que ele já era esse cara Por isso que hoje o Afonso É o cara que escreve É o que mais escreve comédia No mundo provavelmente Acho que não tem outro comediante No mundo Que escreva tanto Quanto o Afonso Padilha Ele é foda O Afonso deve estar Texto garantido até 2030 Não Tem quatro Quatro especial Tá fazendo cinco Vai E é o cara que joga Vídeo stand up De 20 minutos Toda semana O cara joga 20 minutos Novo toda semana Ele é monstro É um gênio É um gênio da comédia Que precisa ser Lembrado sempre Afonso Padilha Que da hora Afonso Melhorar a cola aqui também Caralho É mas Se quiser ficar mais uma Semaninha em casa Ninguém vai assistir Só falta Por favor Obrigado Rapaziada Comprem o HQ do Di O site está aí na descrição Certo Siga o Di Lopes Lá no Instagram E é isso Di Muito obrigado mesmo De coração Tamo junto Eu vou Não Eu estava de mudança Agora eu vou Demorou É isso rapaziada Se inscreva no canal Se inscreva no canal de cortes aqui O link também está na descrição E aí nós tamo junto Falou Tamo junto